Parlamentares, senhores conselheiros, representantes das escolas do Legislativo de Contas, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Em nome das suas excelências, os senhores conselheiros Gerson Domingos, presidente desta Corte de Contas, da deputada Mara Caseiro, que é terceira vice-presidente da Alemes e presidente da Escola do Legislativo, senador Ramos Tebit, doutor Florian Augusto Coutinho Madruga, presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, Abel, recebemos todos para o início da programação das atividades do 37º Encontro das Escolas do Legislativo e de Contas. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos conselheiro Gerson Domingos, presidente desta Corte de Contas. deputada Mara Caseiro, presidente da Escola do Legislativo, senador Ramos Tebit, doutor Florian Augusto Coutinho Madruga, presidente da Abel, conselheiro Márcio Monteiro, diretor da Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, professor mestre Pedro Chaves, membro da Academia Nacional de Educação e ex-senador da República, nosso palestrante desta manhã. Este evento é uma realização da Abel e da Lemes, com o apoio do TCE-MS, Prefeitura e Câmara de Vereadores de Campo Grande. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra para as boas-vindas da sua excelência o senhor, conselheiro Gerson Domingos, presidente desta Corte de Contas. Bom dia a todos. Uma manhã fria. Há um amigo que veio nos visitar aqui, do Rio Grande do Norte, e aí ele nos disse, eu falei, poxa, você veio aqui sentir um pouquinho desse clima fresco, quente, fresco, uma temperatura bastante baixa, e eu disse a ele, se despreocupe, porque o coração sul-matogrossense aquece todos os nossos visitantes, e isso, para nós, é de uma gratificação imensa quando podemos compartilhar com todos vocês projetos e propostas que venham ao encontro da Sociedade Sul-matogrossense. O Mato Grosso do Sul agradece a visita de todos vocês, e eu faço meus cumprimentos a uma irmã que hoje preside a escola do Legislativo, que por muito tempo passamos por lá, não tive a oportunidade de presidir a escola, mas tive a oportunidade concedida por vocês, deputados, o Márcio, a presidência da Assembleia Legislativa, e pudemos, na época, fazer um trabalho de extrema importância, e hoje eu vejo a grandeza dessa escola através da Marlene, que é, eu diria, a titular permanente, é a estrela maior da escola do Legislativo do nosso Estado. Eu tenho certeza, Mara, que sem a Marlene nós teríamos muita dificuldade de alcançarmos o brilho da escola do Legislativo do nosso Mato Grosso do Sul. O Márcio, meu colega, meu irmão, conselheiro, que hoje preside a Escoex, a nossa escola do tribunal, também eu vejo hoje uma modernização muito grande pela disposição, pela modernidade e a preocupação e o compromisso que o Tribunal de Contas tem com a nossa sociedade. E o momento, Pedro, é de uma integração muito importante quando todos nós compreendemos sem a interferência das suas atribuições a participação e a integração de uma escola do Legislativo da Assembleia, do Tribunal de Contas, o nosso maior mestre da educação que nos orgulha quando escolhido também membro da academia, dos professores, nós tivemos lá a honra de estar prestigiando o evento e o orgulho que eu senti no meu coração naquele momento pode ter certeza, prestigiado como foi pelo presidente do Tribunal de Justiça e tantas autoridades do Estado, ali estava presente toda a população do Mato Grosso do Sul reconhecendo do tamanho do que o Estado tem a ofertar na área da educação. E nosso irmão, há quantos e quantos anos aqui, na presença e trazendo a nós projetos e propostas importantes, Florian, eu o conheci através do professor Pedro Chaves, ainda no tempo da Uniderp, o Naese, então, enfim, eu vejo o senhor um lutador, um incansável cidadão voltado à preocupação quanto ao que se diz escola, não importa qual é o seu papel, porque nós temos várias formas e maneiras de levar a nossa experiência, os nossos conhecimentos à sociedade. E quando se diz em escola, a figura do senhor, com certeza, está estampado sempre na primeira página. O que o Tribunal de Contas hoje oferta nesta manhã, Amara? Exatamente esta troca de experiência, esta troca de propostas e projetos para que a gente possa chegar mais perto da nossa sociedade. eu vejo hoje um trabalho do Tribunal de Contas com a parceria com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, agora se apresenta voluntariamente também à Defensoria Pública quanto à preocupação que nós temos em relação à primeira infância. É um projeto muito importante de um alcance imenso. Nós estamos preparando um evento para o dia 4 de agosto, Pedro, já está confirmado, com um palestrante também da academia, colega do professor Pedro, o professor Ronaldo, que impressiona qualquer cidadão que tenha sentimento e coração voltado à nossa sociedade e a nossa sociedade ela se forma na criança de 0 a 6 anos. Então, esse projeto é um projeto do Tribunal de Contas numa parceria com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público e com a Defensoria. E aqui eu estendo o convite, Mara, na sua pessoa que representa nesse momento o Poder Legislativo do Estado e a Escola do Legislativo do Mato Grosso do Sul a fazer parte deste projeto, desta proposta que é de extrema importância. O Tribunal hoje já trabalha no sentido de uma fiscalização quanto ao Estado, a condição física das escolas municipais. A gente tem encontrado alguns problemas, porém, não tem cunho punitivo isso, professor Pedro. Tem um cunho de fazer um raio-x, uma radiografia, ofertar a quem tem a responsabilidade para oferecer às nossas crianças uma boa qualidade e uma condição para que essas crianças possam exercer o seu papel, o que nós hoje ofertamos à sociedade. Então, é uma maneira de nós devolvermos a todos aqueles que colaboraram e contribuíram para que todos nós pudéssemos ocupar a cadeira que nós ocupamos, nós temos que começar a criar essas pessoas que venham substituir no futuro. Então, eu fico imensamente grato. O Tribunal de Contas hoje é um dia marcante pela proposta que se faz, trazendo a União dos Vereadores, trazendo as escolas legislativas, criando e propondo aqui a oportunizar os municípios que queiram fazer a construção, a construção das suas escolas, do seu trabalho no sentido para que eles possam ofertar isso aos seus municípios e, Márcio, eu fui aqui consultar a possibilidade de que as câmaras também possam ter a disponibilidade financeira para eventos nesse sentido e oferecer ou oportunizar à sociedade, à localidade de cada dos 79 municípios do Estado de Mato Grosso do Sul. Com isso, nós precisamos ofertar a eles o quê? A legalidade, a legitimidade na aplicação do dinheiro público que, com toda certeza, ele está voltado ao interesse da sociedade. Então, sinta-se inteiramente a vontade de vir até o tribunal. O tribunal perde a carranca, perde aquela máscara da truculência, abre o coração e oferta a todos os gestores do Estado de Mato Grosso do Sul para que a gente possa somar as propostas, as ideias e, com a soma disso, o resultado, naturalmente, que é a melhor qualidade de vida e uma melhor condição ao cidadão sumato-grossense. Conte com o Tribunal de Contas, ofertamos esse trabalho e essa oportunidade às câmaras de vereadores e dizer aos nossos amigos que compõem a mesa o meu muito obrigado em nome dos sete conselheiros e o Tribunal de Contas com toda certeza abre as portas para que a gente possa aí construir um projeto e uma oportunidade de futuro promissora a todos. Meu muito obrigado a todos vocês. Anunciamos a presença neste plenário da deputada estadual Lia Nogueira, vereador Érico Vinícius, presidente da Escola do Legislativo de Joinville, Carlos Aquino, secretário do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, vereadora Marisol dos Santos do município de Caxias do Sul e diretora da Escola do Legislativo, professora Ticiana Mota, diretora da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Fortaleza, doutor Nilson Rebello, superintendente da Abel, vereador Sérgio Nogueira, presidente da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Dourados, que neste ato está representando a UCV-MS. Senhoras e senhores, anunciamos agora a palavra do doutor Flórion Augusto Coutinho Madruga, presidente da Abel. Excelentíssimo, senhor conselheiro Gerson Domingos, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, nosso anfitrião neste dia de trabalho. Muito obrigado desde já, presidente, pela acolhida, pela forma como o senhor colocou o Tribunal de Contas à disposição da Abel e dos participantes, e tenho certeza que hoje será um dia de muito trabalho, de muitas realizações, de novas ideias que surgirão aqui neste auditório aqui do TCE do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado a vossa excelência e aos conselheiros também aqui do Tribunal. deputada Mara Caseiro, terceira vice-presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul e presidente da nossa Escola do Legislativo e a responsável pela organização deste encontro. A deputada Mara, conselheiro, junto com a doutora Marlene, estão nos proporcionando talvez, com certeza, talvez não, com certeza, o encontro que teve o maior número de participantes de todos os 37 encontros que a Abel realizou no Brasil. São 114, 115 inscritos para esse evento, com representantes de 19 estados e do Distrito Federal, aqui em Campo Grande. é o encontro que teve o maior número de inscrições para a apresentação de projetos das escolas do Legislativo, que serão hoje à tarde aqui apresentados pelos diretores das escolas. E é o encontro, professor Pedro Chaves, que teve o maior número de inscritos para concorrer ao prêmio Abel. Abel oferece um prêmio a três escolas pelos projetos que apresentaram no ano passado. E as inscrições para esse prêmio hoje superaram todos os outros encontros. Então, realmente, os 20 anos da Abel hoje estão sendo comemorados de uma forma bastante altiva, bastante participativa, e principalmente num ambiente tão propício para que isso aconteça, que é o auditório do Tribunal de Contas do Estado. As escolas do Tribunal de Contas, presidente Gerson, é um sonho para todos nós, porque nós sabemos da qualidade dessas escolas, do corpo técnico que as escolas de contas têm, e principalmente do que elas podem oferecer, não só para nós das escolas do Legislativo, é principalmente, professor Pedro, para os cidadãos brasileiros, para os jovens dos estudantes que hoje a Abel tem um foco muito grande na juventude, nos estudantes de ensino fundamental, de ensino médio, de ensino superior. Nós queremos trazer essa parcela de cidadãos para dentro das casas legislativas e das cortes de contas, para que eles conheçam como funciona essa parte tão importante para a população brasileira, que é o poder legislativo, que são os tribunais de contas. Excelentíssimo, senhor conselheiro Márcio Campos Monteiro, que preside essa escola tão importante que a escola é coex aqui do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, e professor Pedro Chaves, com quem eu tive a honra de trabalhar no Senado Federal, no período que o senhor passou lá naquela casa, deixou uma grande contribuição lá no Senado, principalmente na área da educação, nos quatro anos de mandato de vossa excelência. Até hoje nós sentimos sua ausência, mas a sua marca está registrada lá nos anais do Senado, para a história do Brasil ficar registrada por contribuição que o senhor prestou ao país estando lá no exercício do mandato do senador da República. E aos meus amigos da Abel, diretores de escolas do Legislativo que se deslocaram de seus estados aqui para enfrentar essa temperatura amena que nós encontramos aqui em Campo Grande, porque o frio ainda vai chegar, eu tenho certeza. Por enquanto, nós estamos treinando. O coração do Silmato Grossense é aqui para aquecido. Eu digo que está pegando fogo o coração daqui da gente. Mas, enfim, é uma alegria ter esse grupo aqui de educadores, de dirigentes de escolas do Legislativo, de escolas dos tribunais de contas aqui presentes. e hoje nós vamos ter um dia intenso de trabalho. Vamos ter as palestras, o senhor Pedro Chaves e as que se sucederão e, à tarde, vamos ter a apresentação dos projetos. Eu fico muito feliz e honrado com a presença de todos vocês e eu quero fazer um agradecimento também todo especial aqui, conselheiro Gerson, à professora Sandra Rose, que dirige aqui a escola do Tribunal de Contas. Muito obrigado, professora, por nos acolher também aqui e aos servidores dos tribunais de contas. Nós temos um orgulho muito grande. Lá em Brasília nós temos dois tribunais, temos o TCU com o Instituto Zezerdeiro Correia, que é uma grande escola, o ISC, e temos a escola também do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, temos esse privilégio em Brasília de ter dois tribunais de contas com suas escolas à disposição dos educadores. Mas eu quero finalizar porque nós vamos ouvir o professor Pedro logo mais dizendo o seguinte, conselheiro Gerson, que hoje a Abel se dedica a dois projetos. Um é o da educação legislativa, que é fazer com que o cidadão conheça como funciona o poder legislativo. Esse poder, que por incrível que pareça, é o grande desconhecido do cidadão. E o outro projeto é o da educação cidadã para os estudantes. A gente quer que os estudantes venham frequentar aqui o auditório do Tribunal de Contas, venham assistir às sessões aqui dos conselheiros do plenário do Tribunal de Contas, venham às câmaras municipais, às assembleias legislativas, ao Congresso Nacional e vejam o trabalho dos parlamentares, professor Pedro Chávez, para que eles tenham consciência da importância do que é o poder legislativo na vida de todos nós, cidadãos. Esse é o grande projeto que eu tenho certeza absoluta que a Abel, que está elegendo amanhã uma nova diretoria com a presidência do Roberto Damari, vai levar à frente esse projeto, educação legislativa e educação cidadã. Com isso, eu agradeço mais uma vez a todos vocês e um bom trabalho para todos nós no decorrer do dia. Muito obrigado. Registramos a presença neste plenário da deputada estadual Gleici Jani, Lucas Acosta, assessor parlamentar do deputado estadual Rafael Tavares. Anunciamos neste momento a palavra da deputada Mara Caseiro, terceira vice-presidente da Alemes e presidente da Escola do Legislativo, senador Ramstebit. Deputada Mara, se me permitir, quebrando o protocolo, fazer um cumprimento à nossa deputada Lia, que vem também nos prestigiar. E a Gleici Jani que está chegando ali. Também muito obrigado, Gleici, de estar aqui nos prestigiando. Só para, como hoje é um dia de palestra, a proposta da nossa escola, da Escoex, aqui aproveitando as falas do professor Flore, o conselheiro Márcio já prepara a nossa escola, o Escoex, através da nossa professora, estágios para alunos universitários, cursos de engenharia, junto à nossa divisão de engenharia, estagiar conosco, acompanhar as inspeções que o tribunal faz quando as obras que estão sendo executadas dentro do nosso Estado. Nós estaremos oportunizando a Faculdade de Direito, os alunos, os quintonistas, também para estagiar ao nosso Ministério Público e acompanhar os nossos procuradores e, em todos os espaços do tribunal, na formação universitária, oportunizar esses convênios, esses estágios, para que eles passam a ter um conhecimento mais amplo do papel do Tribunal de Contas e exercitar para o seu futuro e ofertar à sociedade os seus conhecimentos através da universidade e a parte prática do Tribunal de Contas. O Márcio já está bastante avançado nesta proposta e, com brevidade, se Deus quiser, nós estaremos oportunizando que os jovens que estão se formando conheçam o tribunal no seu papel, no seu trabalho e no que nós ofertamos. Então, já estamos avançando aqui e, talvez, as vindas que o senhor tem feito à Mátula do Sul contaminou ou contagiou esse nosso espírito, que não é tanto o papel do Tribunal de Contas, mas nos leva a entender da importância de oferecer à sociedade abrir a porta do Tribunal de Contas para ofertar essas oportunidades. Marinha, agora faço eu aqui o papel de cerimonialista e dizer que, do orgulho que eu, Gerso, tenho quando o Parlamento do Mato Grosso do Sul nos oferta mulheres do tamanho, da envergadura, da capacidade do compromisso que vocês têm, mas você é o símbolo que mais simboliza isso, pela sua história já e oportunizando as nossas jovens deputadas, também, que chegue aonde você chegou na conquista que você alcançou quanto à sociedade do sul-mato-grossense e lhe foi ofertado isso na última eleição. É o reconhecimento do seu grande trabalho e é o reconhecimento deste homem que já esteve por 20 anos na Assembleia, hoje no Tribunal de Contas, lhe admira e tem de você muito orgulho por poder representar o nosso Mato Grosso do Sul no Legislativo. Portanto, a palavra com você. Obrigada, presidente. Obrigada mesmo. Obrigada pelo carinho. É muito bom a gente poder estar aqui. quero dar um bom dia a todos. Agradecer imensamente as palavras do nosso eterno presidente da Assembleia, também, que ficou no nosso coração, o conselheiro Márcio, que também era deputado junto com a gente e que foi um extraordinário presidente da Assembleia Legislativa, era um grande pai, um grande conselheiro para todos nós quando lá cheguei. Agradecer a parceria que, se não fosse a parceria do TSE da Câmara Municipal de Campo Grande, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, a gente não conseguiria fazer um evento tão glamouroso e tão importante com conhecimentos, trazendo para toda a nossa comunidade, para os nossos parlamentares e para os nossos servidores que vêm de fora. Nosso eterno deputado Márcio Monteiro, hoje conselheiro e diretor agora aqui da Escola do Tribunal de Contas, doutor Pedro Chaves, professor Pedro Chaves, que também é uma sumidade e que com certeza hoje vai trazer muito do seu conhecimento falando aqui sobre educação, o ensino médio, o novo ensino médio, e também o projeto de vida, com certeza vai nos trazer muito conhecimento, agregar muito. doutor Flória, que é um entusiasta da educação legislativa e que com certeza mantém viva essa chama lá através do Senado, 20 anos agora de Abel, da Abel, da instalação da Abel, e com certeza tem feito a diferença para todos nós parlamentares, servidores dos parlamentos, e que nos traz esse evento tão maravilhoso. Cumprimentar aqui as nossas deputadas Lia Nogueira, Gleice Jane, que daqui a pouco nós vamos estar aqui numa mesa redonda também, conversando um pouco e falando um pouco sobre a nossa trajetória política, a ex-deputada também Marlene, que também vai fazer parte, e cumprimentar a todos que se fazem presente. Agradecer enormemente o carinho de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso Campo Grande, ao nosso Mato Grosso do Sul. Nós temos 19 estados, e eu vou nominar aqui, presidente, se me permite, nós temos aqui o estado do Maranhão, Pará, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Alagoas, Amazonas, Acre, Distrito Federal, e Amapá. São os estados que estão hoje representados neste tão importante encontro, o 37º encontro da Abel. Sejam muito bem-vindos, quero agradecer à Escola do Legislativo, a toda a equipe, em nome do Tiago, que é o nosso diretor, agradecer enormemente também à doutora Marlene, que, como disse aqui o nosso presidente, ela é a presidente de honra da Escola do Legislativo do Mato Grosso do Sul, e que iniciou tudo isso lá em 2003, juntamente com o doutor Flória, ontem a gente assistiu um vídeo que o doutor Flória trouxe dos 20 anos da Abel, e lá estava a Marlene no vídeo, aí o Gerson, claro, o nosso presidente, falou, a Marlene estava lá, doutor Lamari. Então, é uma pessoa que realmente deu continuidade em todo esse trabalho, assumimos há poucos dias, há poucos meses, a Escola do Legislativo, e aceito a parceria de nós estarmos nesse projeto da primeira infância. Eu acho que é de extrema importância a gente preparar os nossos futuros, os nossos futuros políticos, os nossos futuros profissionais, com tudo que há de melhor. Então, estamos juntos nesse projeto da primeira infância. Agora vamos ouvir o nosso grande mestre, o professor Pedro Chaves, e nós vamos ter aí um dia muito produtivo, e me coloco, conselheiro Márcio, à disposição para a gente poder estabelecer parcerias e que venham trazer a qualificação e a capacitação dos nossos servidores, não só do Estado, mas de todos os municípios também. Estamos à disposição, na escola, e precisamos muito dessa parceria. Um grande encontro para todos nós, e até daqui a pouco, que a gente vai ter um bate-papo muito gostoso aqui. Muito obrigada. A Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, por intermédio do seu presidente, doutor Florian Coutinho, homenageia nesta manhã o presidente do TCE-MS, conselheiro Gerson Domingos, com o título Amigo da Abel, pela sua valorosa contribuição à educação no Poder Legislativo e de Contas. Para a entrega desta justa homenagem, convidamos doutor Florian Coutinho, presidente da Abel, e a deputada Mara Caseiro, presidente da Escola do Legislativo, senador Ramis Tebit. Vai lá, vocês dois. Obrigado. Convidamos a doutora Marlene Figueira também para participar deste momento da entrega desta homenagem ao conselheiro presidente desta Corte de Contas, Gerson Domingos. Conselheiro Gerson Domingos está recebendo neste momento o título Amigo da Abel, pela sua valorosa contribuição à educação no Poder Legislativo e de Contas. Convidamos o deputado Márcio Monteiro para participar também deste momento, desta homenagem, juntamente com o conselheiro presidente Gerson Domingos. Agradecemos às autoridades que fizeram parte da mesa de abertura deste nosso evento. Solicitamos que ocupem os lugares reservados no plenário para que possamos iniciar a parte técnica do evento com a apresentação da palestra sobre o tema O Novo Ensino Médio e o Projeto de Vida. Convidamos para compor a mesa juntamente com o nosso palestrante, professor Pedro Chaves, como mediador, o professor João Maria de Lima, diretor da Escola do Legislativo do Rio Grande do Norte. Professor Pedro Chaves, ele é membro da Academia Nacional de Educação e ex-senador da República. Pedro Chaves dos Santos Filho, ele é campograndense, empresário, graduado em Economia, com pós-graduação pela USP, possui MBA em Gestão Pública pela FGV, doutor honoris causa pelo Centro Universitário de Brasília, atua na área da educação há mais de 50 anos, foi um dos fundadores da Escola Moderna Associação Campograndense de Ensino, a MASSI, onde atuou como professor e diretor. Foi fundador e reitor da Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, Uniderp, foi senador por Mato Grosso do Sul, foi secretário especial de Relações Institucionais e Assuntos Estratégicos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, sempre atuando em prol da educação e do nosso Estado e do Brasil. E, recentemente, ele tomou posse como imortal na cadeira de número 32, na Academia Brasileira de Educação. Professor Pedro Chaves para a sua palestra. Senhoras e meus senhores, nosso bom dia. Realmente, gostaria de cumprimentar a sua excelência, o senhor conselheiro Gerson Domingos, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. A sua excelência, senhora deputada Mara Caseiro, terceira vice-presidente da Alemes e presidente da Escola do Legislativo, senador Rames Tebet. O doutor Florian Augusto Coutinho Madruga, presidente da Associação Brasileira da Escola do Legislativo, Abel. O excedido senhor, conselheiro, conselheiro Márcio Campos Monteiro, diretor-geral da Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. A sua excelência, o senhor deputada, senhora deputada, Lia Nogueira, prazer estar aqui com a gente. A deputada, Gleice Jani, prazer estar conosco aqui. Gostaria também de cumprimentar o nosso moderador, professor João Maria de Lima, diretor da Escola de Legislatura do Rio Grande do Norte. Fiquei extremamente feliz sabendo que estão presentes aqui 19 estados. É um prazer pra mim falar realmente com a plena de intelectuais que aqui estão pra poder discutir um pouco sobre o novo ensino médio. Muitos senhores devem estar estranhando. hoje, afinal de contas, é um encontro das escolas e do legislativo. Eu queria falar sobre o novo ensino médio. Foge totalmente do contexto. Será que foge mesmo? Na verdade, se analisarmos as atribuições dos tribunais de contas, da Assembleia e tudo mais, notamos que uma das funções essenciais realmente desses poderes é fiscalizar a alocação de recursos públicos nas escolas. haja vista que os municípios são obrigados a alocar 25% dos seus recursos nas escolas. Será que as escolas estão cumprindo suas funções? Será que as escolas têm, na verdade, cumprido aquilo que a gente chama de acolhimento ao aluno, acessibilidade? As escolas têm saneamento básico? As escolas têm salas adequadas? Têm iluminação? A escola tem estrutura física que possibilite um processo de aprendizagem bom? Então, é importante que todos os legislativos, que todos esses que participam das escolas legislativas, conheçam realmente o que é necessário para uma ótima aprendizagem por parte dos alunos. Quando falo em educação, eu sou uma pessoa vibrante, desde o ensino infantil, fundamental, médio, superior, os mestrados, doutorados, eu estou apaixonado por isso. O Gerson Domingos, o nosso querido presidente do ECE, falou, claro, a educação começa lá do zero a seis anos. Nós temos que nos preocupar com essa estrutura física também da escola e preocupar com todas as variáveis que eu falei, inclusive com a capacitação docente dos professores. Daí, a importância desse tema hoje, falar sobre o novo ensino médio, porque existe um segmento da população que tem questionado muito o novo ensino médio. Isso é muito ruim. Em 1916, digo, 2016, quando fui chamado pelo presidente Temer e pelo Mendonça Filho, que era o ministro da educação, para fazer a relatoria do novo ensino médio, eu vibrei com isso, porque eu sabia que era imperativo, necessário, uma mudança do ensino médio, que é o ensino que tem mais problemas. Eu me permiti colocar algumas fichas aqui para ter um roteiro, para que todos possam acompanhar. Eu acho que é bastante importante isso. Nós sabemos que a educação é tudo, não é verdade? As nações que tornaram realmente ricas e justas foram aquelas que investiram maciçamente em educação de qualidade para todos. Sabemos que após-guerra o Japão e a Alemanha só conseguiram submergir foi através da educação. Educação onde? No ensino básico, não foi no ensino superior. Foi a partir daí que mudou totalmente o leque. Eles recuperaram realmente a grandeza que tinham Japão, Alemanha e a própria Itália. Então foi fundamental para isso. Países que foram derrotados realmente na Segunda Guerra, mesmo que se submergiram graças à educação. No Brasil, a situação é dramática do ensino médio. Não sei se vocês sabem, é gravíssimo. Principalmente aqueles pais que têm os filhos estudando o ensino médio sabem a angústia dos alunos para frequentar a escola. O número de existência é um número assombroso. Se vocês analisarem, por exemplo, 50% da população brasileira de 24 a 64 anos não tem o ensino médio. Nós temos ainda de 15 a 29 anos 25,5% é aquilo que nós chamamos daquela população invisível, a população nem-nem. O que é a população nem-nem? E que nem estuda e nem trabalha. É uma população invisível. Na verdade, precisamos tomar atitude rapidamente para evitar que isso continue. Por exemplo, a gente não sabe onde está localizada esse grupo de pessoas. Por que será que o ensino médio não deu certo? Calculem os senhores. O ensino médio definido pela Lei de 93, 94 de 96, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Ela impunha que o ensino médio deveria ter 13 disciplinas, todas as disciplinas engessadas, com currículo mínimo imposto de cima para baixo, que se chama verticalização do ensino, onde é imposto todas as disciplinas. Então, se você ia fazer medicina, você tinha que fazer as 13 disciplinas. Se você tinha que fazer artes, 13 disciplinas. Direito, 13 disciplinas. Todas obrigatórias engessadas, com aquelas aulas chatas, aulas enciclopédicas, maçantes. O que que aguentava? O aluno era vítima disso. O aluno ficava sentadinho, estudando física, não sabia para quê, química, biologia, e diversos alunos, eu como professor, já fui professor do ensino médio, o aluno perguntava para mim, professor, para que será que estão estudando isso? eu vou fazer música. Professor, eu estou estudando química, vou fazer direito. Quer dizer, não tinha nenhuma correlação, o conteúdo da disciplina com a carreira futura do aluno. Então, isso desmotivava, isso trazia realmente uma, essa desmotivação, uma desistência em massa. Por isso que realmente, era o curso mais emblemático que nós tínhamos, era o ensino médio, era a frustração direta que nós tínhamos aqui. Como é que a gente pode determinar que havia frustração mesmo? Através das avaliações. No Brasil, nós tínhamos uma avaliação chamada o IDEB, que é o Índice Nacional de Desenvolvimento do Ensino Básico. O IDEB demonstrava que não havia nenhuma evolução de 2011 até 2017, evolução praticamente zero. o aluno não melhorava a sua avaliação nas provas. E mais grave, uma outra avaliação, que era uma avaliação internacional, chamada o PISA, que é um programa onde envolvia 79 países. Desses 79 países, o Brasil, como é que ele se colocou nessas avaliações? Infelizmente, observe a avaliação, o PISA. Primeiro, em 79 países, o Brasil, em leitura, tirou o número 57, 57. Em ciências, 67. E em matemática, 70. Praticamente, nas colocações finais. Então, isso dava angústia ao educador, aos diretores, ao MEC, a todos aqueles que tinham realmente uma preocupação com a formação da nossa adolescência. não era possível os alunos tirar números 70 em 79 países. O primeiro lugar foi Singapura, Finlândia, diversos países conseguiam uma promoção melhor que o Brasil. Chile, Colômbia, melhor que o Brasil. Quer dizer, é inaceitável isso. Isso trouxe uma angústia muito grande. Primeiro, já existia essa avaliação anterior, desde 2011, 12, 13, que preocupava muito. O Congresso Nacional foi o primeiro que sentiu isso. Então, o deputado Reginaldo Lopes, que era do PT, em 2013, ele entrou com a emenda, ele entrou com um projeto de lei, 6.840, fazendo realmente uma mudança radical no ensino médio, a proposta dele. Essa proposta foi para uma comissão especial, onde estudaram, 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 de 2013 até 2016, já tinham feito 500 emendas. Isso é, não tinha condição de dar continuidade a essa demora. Infelizmente, isso acontece muito na Câmara, sabe? Às vezes, um projeto demora 10 anos e não prospera. Outros, em seis meses, ele é aprovado. Forças ocultas, isso acontece mesmo, vocês sabem melhor que nós. Então, acontece, 2013 e 2016, quando saiu o resultado do PISA, onde o Brasil estava em matemática nos 70, nesse 60º lugar e tal, houve uma angústia por parte do Executivo. O ministro Mendonça Filho falou, não, nós não temos condição de continuar assim. E o presidente Temer também. Imediatamente fez isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fundamentar nesse projeto-lei de 2013, vamos verificar o que é bom dele e vamos fazer uma medida provisória. Criou escândalo no país, fazer uma reforma do ensino médio com medida provisória aos educadores. Nós temos que discutir exaustivamente para a gente tentar uma lei que seja uma lei que tenha um anseio popular, que os educadores queiram, que os professores queiram, etc. Mas, mesmo assim, houve uma determinação. Temer e Mendonça Filho mandaram para o Senado Federal. Eu fui chamado no Planalto e, pelo meu currículo, eu fui convidado a ser o relator dessa medida provisória, o que foi um desafio muito grande. Falei, bom, eu tenho que pegar essa medida provisória e eu preciso, na verdade, democratizar a medida provisória, fazer com que ela possa realmente permear por toda a sociedade brasileira. Então, eu trabalhei com a medida provisória através de audiências públicas, que, geralmente, na medida provisória, a pessoa dá uma lida, tal, distribui para todo mundo o que é a medida provisória, depois submete a aprovação, discute, recebe emenda, etc. Eu resolvi fazer audiências públicas. Eu fiz 50 audiências públicas com todos os segmentos, desde o Ministro da Educação até o Conselho, que é o Conselho de Secretários de Educação de Estado, os secretários municipais, a UNE, até a UNE foi chamada, a UNE, e todos os órgãos possíveis, instituições católicas, associações, foi muito importante isso. e eu acolhi um monte de emendas, praticamente, eu acolhi mais de 100 emendas em relação ao projeto inicial, a medida provisória inicial. Foi muito exaustiva a discussão. Aí eu discutia com o próprio Reginaldo Lopes, que era da comissão especial da medida provisória, porque era uma comissão mista entre deputados e senadores, foi uma discussão muito boa, e discutia com a atual governadora do Rio Grande do Norte, a Bezerra, exatamente, e discutia com diversas pessoas, todos os segmentos, todos os partidos. E houve um consenso, e nós aprovamos por unanimidade a medida provisória no Senado. Depois nós mandamos para a Câmara, o Wilson Filho foi o relator na Câmara, fez uma pequena emenda sobre sociologia, filosofia, mas que não alterava o espírito, realmente, da legislação, voltou para o Senado, foi aprovado em plenário, e nós conseguimos, na verdade, aprovar a medida provisória, que foi convertida na lei 3.415 de 16. Foi um ato histórico no Brasil, uma lei totalmente nova, que muda toda a estrutura do ensino médio no país. É óbvio que eu não inventei realmente tudo isso. Eu baseei também em tudo que acontecia no meu entorno, no mundo inteiro. o que estava na Finlândia, por que na Finlândia estava tão bem? Por que Singapura estava bem? Fui à China, fui em todos os lugares para analisar como era a qualidade do ensino, como era feito isso. Analisei o projeto PISA, abri realmente o que era avaliado, e notei que, na verdade, a avaliação do PISA era muito mais abrangente. E isso, para nós, foi importante, porque a gente conseguiu avanço significativo. Então, nós tivemos, na verdade, com essas audiências públicas, um ponto importante. Primeiro, ponto de vista, o protagonismo do aluno. O aluno tem que buscar, ele mesmo criar e construir seu próprio conhecimento. Ele não pode ficar alheio ao conhecimento. Ele não pode receber de graça, de cima para baixo. Ele tem que discutir, ele tem que aceitar. Então, é importante o aluno ter participação nisso. E, além disso, a flexibilidade curricular. A gente distribuiu para que os municípios e os estados pudessem analisar e flexibilizar esse currículo. Não um currículo engessado, como era da lei anterior, da 93, 94. Então, a ideia básica. O aluno deveria ter uma formação integral em todas as suas dimensões. Humanas, físicas, emocional, intelectual e cultural. Quer dizer, formação integral não é formação em tempo integral, mas uma formação integral em si, em todas as suas dimensões. Isso que era importante. Não é apenas dar o aspecto cognitivo, o conhecimento e mais nada. Isso, na verdade, essa transmissão de conhecimento não era o caso fundamental para o novo ensino médio. Ele tinha que ter todas essas cinco dimensões que eram importantes. Essa dimensão humana, essa dimensão física, essa dimensão emocional, que é importante, a intelectual e a cultural. e a ideia básica era dividir o currículo em dois blocos. Um bloco que é chamado BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que era geral para todo o Brasil, e um bloco chamado Itinerários Formativos. O que é o Bloco Nacional Comum Curricular? Nós achávamos que o aluno deveria estudar, sim, física, química, biologia, matemática, tudo isso no curso médio. Mas ele deveria trabalhar com isso integradamente, como componentes curriculares, como área de conhecimento. E também itinerários formativos, que era a parte específica. Vamos supor, o aluno que vai fazer o curso de engenharia, ele tinha que estudar especificamente a área de matemática, aprofundar. Mas ele tinha um conhecimento básico de todo conhecimento. Por exemplo, a grade anterior, o conteúdo anterior, o ensino médio, era feito em 2.400 horas. Muito pouco. O aluno ficava 4 horas de aula por dia. Então, se considerado realmente 20 semanas, 40 semanas por ano, ele estudava 800 horas por ano, dá 2.400 horas no final do curso. Eu aumentei de 2.400 para 3.000 horas. O aluno estudava 5 horas de aula por dia. Isso foi muito bom. E o projeto falava ainda em 4.200 horas, em 10 anos, para que o aluno estudasse em tempo integral. Isso, na verdade, era inviável, porque aluno estudar em tempo integral, até hoje eu acho que é utópico isso, porque estudar, fazer tempo integral é difícil. Tem aluno que não quer estudar tempo integral. Tem aluno que precisa trabalhar meio período. Então, é necessário que haja uma disponibilidade de tempo. Eu acho que as escolas hoje, por exemplo, em todos os estados, tem buscado isso. Ah, meu estado é ótimo, porque eu tenho 60% dos alunos em tempo integral, outros falam 80%. Isso é utópico, gente. Tem aluno que não quer. Tem aluno que quer ficar 50... Tem estados que o aluno quer estudar 50%, quer ficar metade do tempo trabalhando, metade do tempo estudando, precisa ajudar a família. Então, na verdade, o ideal é fazer flexibilidade. Os que querem estudar para o integral, tem a vaga. Os que não querem, tem que dar esse direito para ele, não obrigar todo mundo a estudar tempo integral nas escolas. Vou tomar um pouquinho de água, se permitir. E a ideia da... Voltando. Então, o ensino era estudado em dois blocos, na Base Nacional Comum e Curricular, que é uma parte geral, e uma parte específica. A parte geral ocupava 60% da carga horária. Se a carga horária era 3 mil horas, o aluno tinha que estudar 1.800 horas da parte geral. Isso, para todo o Brasil, seria o mesmo conteúdo, a mesma disciplina. Entendeu? Embora outros currículos pudessem ter uma diferenciação. Mas era uma base geral, todo mundo era obrigatório. E os itinerários formativos, que eram realmente 40%, davam 1.200 horas, ele era dividido em cinco itinerários. Com o aluno, por exemplo, que estudaria artes, ele estudaria línguas e suas tecnologias. Outro queria estudar, por exemplo, linguagem e tecnologia. Queria estudar engenharia. Fazia matemática, entrava no bloco de matemática e suas tecnologias. Outro queria, por exemplo, fazer medicina. Fazia ciência da natureza e suas tecnologias. Outro queria fazer direito. Pôde estudar ciências sociais aplicadas, tecnologias, e tinha uma terceira, que era a formação profissional. Então, na verdade, isso era fundamental, porque fazia com que o aluno pudesse ter uma formação geral e uma formação específica. Como nós falamos, a base nacional comum curricular contemplava todas as 13 disciplinas. O aluno tinha uma base geral, nacional, uma unidade nacional. E, além de ter acordo com a região, ele fazia o itinerário que era vocacionado àquela região. E o aluno podia escolher. Ele realmente fazia opção, ele era protagonista. Eu quero fazer medicina, eu vou estudar ciências da natureza, porque ali eu vou estudar física, química, biologia, direcionado, aprofundado para a futura carreira dele. Se eu vou fazer artes, eu não preciso fazer física, química, biologia como itinerário formativo. Eu vou fazer apenas matérias de artes, fazer a parte de linguagem, tudo aquilo, língua portuguesa, relativo àquela carreira que ele ia fazer. Direito, ele estudava também as matérias relativas a isso. O currículo deveria contemplar matérias tradicionais, como eu falei, e essas matérias tradicionais, além de serem fundamentais dessas disciplinas, o MEC também definiu o que nós chamamos de competências, habilidades e competências. Isso, para nós, era bastante importante. Onde o aluno deveria... Por exemplo, a gente delegava à Secretaria de Educação para ela fazer o currículo de um determinado estado, determinadas escolas, por exemplo, Mato Grosso do Sul. Ele encava realmente, ele tem que fazer o currículo. Mas o MEC definiu dez habilidades ou competências obrigatórias que ele devia estar no meio do currículo. Por exemplo, o aluno dentro do currículo de português, matemática, história, geografia, nós tínhamos que ter sobre o conhecimento, o primeiro item. O que é o conhecimento? O aluno precisa realmente conhecer a disciplina que ele vai aprender, assimilar. Ele precisa ter conhecimentos antigos, tudo aquilo que ele conheceu anteriormente e aprofundava no conhecimento do ensino médio. Nós tínhamos que ter ainda pensamento crítico. Importante o aluno ter pensamento crítico, um pensamento analítico, um pensamento criativo, para poder questionar, inclusive o que o professor ensina, que o professor está ensinando alguma disciplina e o aluno tem esse direito de definir, de discutir com o professor esse conteúdo, se é aquilo mesmo, apresentar sugestões, ter essa liberdade de se protagonizar dentro da sala de aula, não ser meramente alguém que esteja só ouvindo. Ele tem que ter uma participação. Um outro ponto, nessas disciplinas da Base Nacional Comum Curricular, tem que ter também um ponto importante, que é o repertório cultural. O aluno precisa levar, ou os professores, ele vai na sala de aula, a cultura no meio dessas disciplinas, fazendo a integração entre elas, num processo interdisciplinar. É fundamental. O aluno tem que conhecer os bens culturais. O aluno, dizendo que a sala de aula do ensino médio, ele tem que conhecer o folclore, ele tem que conhecer música, ele não pode ficar estandarizado, engessado nas três disciplinas. É necessário que nessas disciplinas tenha esses conteúdos, conteúdo cultural no meio delas, fazendo integração com outras disciplinas, entre elas, fazendo realmente a transdisciplinaridade entre disciplinas. Outro ponto importante é comunicação. O aluno não pode só ler e escrever, ele precisa saber comunicar, saber as mídias que existem, como ele discute com o colega, como que ele fala, troca ideias com o professor, usar o podcast, usar os instrumentos que existem para poder comunicar. Isso a escola precisa ensinar no ensino médio. Ela não pode simplesmente oferecer como oferece os cursinhos, oferece só disciplinas, estándar, independente, como se uma não conversasse com a outra. É necessário que essas disciplinas conversem entre si, essas componentes curriculares. Então, para isso, é importante que o aluno aprenda a se comunicar, oratória, o que é possível, o professor dar dentro da sala de aula, dentro do componente curricular. O outro lado importante é a cultura digital. O aluno tem que ter noção, na verdade, de internet, de como ele faz aplicativos, como ele usa, na verdade, a tecnologia digital como instrumento de educação. Mas, para isso, gente, o Tribunal de Contas pode exigir que as escolas municipais e estaduais tenham equipamentos, tenham condições, tenham internet, tenham sinal para poder o aluno ter acesso a isso. Como aconteceu na pandemia agora, os alunos sofreram muito, porque eles não tinham internet na escola, nem na casa deles, em lugar nenhum, eles não podiam acessar as aulas que o professor transmitia. Então, nós temos que pensar quando o tribunal for fiscalizar ou para a Assembleia, então, era importante analisar se a escola tem a estrutura física mínima para poder receber a nova tecnologia. A gente vive falando em tecnologia, a gente vive falando em chat GPT, mas o aluno não tem nem internet, o aluno não tem acesso a isso, é impossível. Como foi feito, foi tudo precário, gente. Nós temos que dotar realmente a escola de uma estrutura mínima, física. Isso é responsabilidade dos prefeitos, é responsabilidade do Estado. E o tribunal, como fiscalizador, não pode abrir mão. Isso eu gostaria de concitar a todos vocês, de todos os estados, para que exija isso das escolas. É impossível o aluno aprender em uma escola que não tem uma estrutura mínima. É isso que é um dos problemas que teve a nossa reforma. Por isso que a gente questiona o novo ensino médio, porque não tem estrutura mínima disso. Outro problema é o projeto de vida. Quando eu falo projeto de vida, o aluno vai escolher, juntamente com o professor, aquele projeto que realiza. Ele vai atrás dos seus sonhos, aquilo que acha importante, a carreira. Ele já tem capacidade de escolher. Muita gente fala assim para mim, Pedro, eu acho que o aluno com 15 anos não tem capacidade de escolher se vai fazer medicina, se vai fazer engenharia, se vai fazer direito. Mas é óbvio que ele tem capacidade de escolher. Quando eu estudava, nos idos de 1900, antigamente, 1950, eu estudei o curso ginasial. Não sei se vocês lembram, eu acho que ninguém lembra, porque eu sou extremamente jovem aqui. Eu acho que não. Mas o pessoal que estudou comigo deve lembrar que tinha o curso primário, ginásio e científico. Quando terminava o ginásio, você era obrigado a optar. Eu vou fazer científico? Eu vou fazer o clássico? Eu vou fazer o técnico, industrial? Vou fazer o comercial? Vou fazer o normal, magistério? Então, o aluno já optava em 50, em 60. Como hoje, no ano 2022, 2023, o aluno não tem condição de escolher o itinerário que ele quer fazer. É óbvio que ele pode escolher. Ele deve escolher. Esse é o projeto de vida. Eu quero exatamente fazer medicina. Então, eu vou estudar o itinerário de ciência da natureza. Eu vou fazer isso. E vou pegar realmente todas as habilidades e competências da BNCC, incorporar realmente naquilo que me interessa. E vou me realizar como realmente uma pessoa importante. Isso eu acho que é fundamental também nesse ponto. Outro problema que o aluno tem que ter é esse poder dentro das disciplinas da BNCC, o problema da argumentação. O aluno tem que ter essa capacidade de, quando discutir com alguém, ele argumentar. até discutir com futebol, discutir com qualquer assunto, ele precisa ter condição disso. O brasileiro tem o que ele costuma dizer. Eu acho o quê? Eu acho o quê? Tem que acabar com isso. Tem que ter realmente uma base estatística, uma base científica. Ele tem que saber em que ele se fundamenta para argumentar. E no cotidiano nosso nós temos que ser assim também. Nós, quando falamos alguma coisa, nós temos que ter baseado em alguma coisa. Eu vi na internet isso, eu vi no Google isso. É uma argumentação. pode ser pobre, mas é uma argumentação. Houve um artigo científico falando sobre isso. Aí nós temos capacidade de argumentar. Não é eu acho isso, acho aquilo. Acho que o Corinthians é melhor. Está certo. Acho que, eu falei que é melhor. Isso acontece realmente por quê? Porque tem os melhores jogadores, melhor técnico, o campo é melhor, tem mais recursos, o jogador ganha melhor. Quer dizer, isso é uma argumentação inteligente. Não é simplesmente falar do acho. Eu acho que isso é importante. Outro problema importante é o autoconhecimento. Nós temos que fazer com que o aluno conheça a si mesmo para evitar as suas angústias, ele fazer a gestão das suas ansiedades, é tentar despertar nele isso, ele conhecer a si mesmo. Porque, às vezes, o aluno esquece desse ponto importante. E esses cursinhos que existem por aí são cursinhos massacrantes. Nós temos que acabar com isso. Eu noto quantas crianças que estão fazendo cursinho que saem deprimidos. Até existe problema de suicídio, infelizmente, falar isso. Porque os cursinhos acabam com o aluno, exigem, falam que não vai ser aprovado, a metodologia não é fiscalizada, não sabe como é feita, tranca o aluno para estudar em cabines fechadas. Coisa desumana para o aluno. A educação é muito mais do que isso. É muito mais do que a preparação para a medicina. Todo pai quer que o aluno seja médico, fecha nesses cursinhos que fecham e o aluno é obrigado a fazer simulado sábado, domingo, feriado, não dá fôlego para o aluno. A educação é muito mais do que isso. O ensino médio é muito mais do que isso. É isso que nós temos que entender. Isso é fundamental. Outro ponto importante é a empatia, cooperação. O aluno tem que ter essa grandeza de entender que ele não faz tudo sozinho. Ele precisa de cooperar, ele precisa de dar. Há necessidade de estudar em grupo, eles todos juntos, um oferecendo condições para o outro, um mostrando para o outro o que é importante. Esse aspecto social, essa política social, ele entender também o que é uma filantropia. Isso torna o aluno inteiro. O que eu quero com isso dizer, que o ensino novo, o ensino médio, torna o aluno, o que forma o ensino médio, uma pessoa completa, um jovem completo, pleno, não é esse que só pensa no vestibular e mais nada. Entendeu? Isso é um dado importante. E o outro é a responsabilidade de cidadania. Esse exercício da cidadania, para ele, é importante. Para saber, não ser limitado e não ser alienado como acontece o aluno hoje no ensino médio. Ele termina o curso totalmente alienado. Cultura geral desse tamanho. Ele não é capaz de saber o que está acontecendo no seu entorno. Isso é muito grave. Essa alienação é grave. Você pega o aluno que termina o ensino médio, pergunta para ele sobre qualquer problema que acontece. mesmo que saia essas reportagens na televisão, ele não assiste. Ele se limita apenas àquelas três disciplinas. Então, nós temos que dar uma formação muito mais geral, muito mais abrangente do que simplesmente matemática, física, química, só pensam nisso. Então, tem que acabar com isso e tem que fazer um ensino muito mais abrangente. Outro dado importante também, gente, é que o ensino foi questionado muito é a capacitação docente. Nós não tínhamos condição de empurrar esse novo ensino médio sem capacitar os professores para receber esse ensino médio. Como é que você impõe para a população isso sem que o professor esteja preparado para entender a grandeza desse novo ensino médio? Ele tem que saber receber o aluno, tem que entender o aluno pode ser protagonista, tem que discutir com o aluno assuntos, tem que aceitar acolher a crítica, tem que formar em grupos, fazer com que o aluno aprenda em grupo, usar as novas metodologias, as metodologias ativas, mudar totalmente isso, essa metodologia de sala invertida, tudo isso que nós encontramos realmente na literatura, é importante. Oferecer para o aluno fazer estudo em grupo, oferecer projetos para discutir, o aluno deve trazer também projetos, oferecer um problema para o aluno e ele tem que resolver esse problema em casa, isso são todas coisas, fazer também o estudo através da gamificação, através de jogos, o aluno aprender com outras metodologias, não é essa aula enfadonha, enciclopédica, onde o aluno, o professor é expositor, ele é o senhor da verdade, o aluno não sabe nada, ele esquece que o aluno não tem hoje o quê? O iPhone, no iPhone tem todas as informações do mundo, se ele quiser estar ali, essas informações que o professor passa, isso na verdade é a repetição do que tem ali, o professor não é mais o detentor soberano do conhecimento, é óbvio que ele conhece muito, ele sabe fazer diferenciação, triagem, mas ele não é o senhor, porque o aluno com o iPhone na mão, ele descobre qualquer coisa, eu tenho um neto lá com 20 anos, o que eu pergunto, ele fala, eu pergunto alguma coisa para ele diferente, ele fala, um minutinho vou, é isso, o que é isso? Um minutinho vou, na hora, quanto é o preço do boi, um minutinho vou, quanto é o preço disso, é isso, então é impressionante, o iPhone realmente é uma fonte de informação importante, então tem que usar realmente o iPhone e os computadores como meio para melhorar a aprendizagem, é como estava se discutindo esse chat GPT, que ele realmente escreve redação, histórias, etc., faz o que você pretende, como meio para nos ajudar a fazer as coisas, muitos escritórios de advogado têm usado realmente esse chat, essa tecnologia, como meio para ajudar, para produzir muito mais do que hoje acontece, coisas rotineiras, por exemplo, nós não precisamos fazer, hoje nós temos que criar, o ser humano ter que ser criativo e deixar para as máquinas, para o computador, para a internet, para esses novos aplicativos, essa parte rotineira que acontece, até o STF está fazendo isso hoje, então isso é uma coisa importante. Outra coisa importante, a nova lei também fala dos profissionais de notório saber e graduados com formação de pedagógica, essa foi a maior revolução que eu tive, eu coloquei na lei que os profissionais de notório saber poderiam ministrar aula, o que é o notório saber? Vamos supor, o Hermeto Pascoal, grande musicista, ele não poderia dar aula de música? A academia não queria que ele desse aula de música porque ele não tinha o diploma da universidade, qual a categoria dele? Quer dizer, isso mostra para vocês que é um problema delicado, algum artista plástico famoso que pinta e tal, ele não pode dar aula naquela área que ele realmente é especialista? Pode, então notório saber é exatamente isso, isso acontece nas universidades, as universidades tradicionais quando tem um professor que é um autodidata altamente qualificado, o conselho universitário pode dar o título de professor para ele, ele pode ministrar, mas a escola de ensino médio não queria permitir de jeito nenhum que o notório saber pudesse ministrar aula, e a mesma coisa com profissionais de curso superior que tivesse uma formação pedagógica, vamos supor, um grande engenheiro, vocês viram, ele não pode dar aula de matemática? Pode, desde que ele tenha uma formação pedagógica, que ele saiba como ministrar, mas conteúdo de matemática ele tem, mais da queda do que o professor que fez matemática, então isso também é um dado que a lei facultava, entendeu? A formação nesse aspecto. Outro problema grave que eu falei já é sobre a estrutura, a estruturação física das escolas, a gente está pedindo para o tribunal e para todos que puderem é verificar realmente a estrutura física, ver se a escola tem acessibilidade para deficientes, ver se a escola tem saneamento básico, ver se as salas são adequadas, ver se a sala é iluminada, ver se a sala é limpa, se as carteiras são adequadas, se tem, na verdade, aquela cadeira para quem é, que não escreve com a direita, escreve com a esquerda, tudo isso, se vê se tem quadra de esporte, como é que é tipo de esporte praticado naquela escola, ver se tem um psicólogo para orientar realmente as crianças que têm problema emocional, ou ver de que forma pode resolver isso, porque é muito importante que a gente pense nesses aspectos para o próprio aluno, porque hoje, gente, não é meramente a gente dar conteúdo para o aluno, essa parte cognitiva, nós temos que pensar nos aspectos socioemocionais. Hoje, uma empresa grande dos Estados Unidos, por exemplo, ela não contrata o aluno por ser o primeiro da sala, mas ela faz a entrevista para ver se o aluno tem essa capacidade de resiliência, se ele tem espírito cooperativo, se ele tem liderança, se ele sabe trabalhar em grupo, esses são os dados importantes. Eu tenho uma neta que estuda em Boston, ela fez a entrevista, ela foi aprovada por quê? Porque não perguntaram sobre o que ela estava fazendo na universidade, nada, ela estudou na Universidade de Boston, não queria saber nada, queria saber como ela se comportava diante de situações e problemas, numa condição dessas, como você faz? Ah, isso, isso, se você precisa dividir com um colega, ela dizia. Então, a relação socioemocional é tão importante quanto a parte cognitiva, não é só dar conteúdo, precisa saber como o aluno se comporta, no entorno, a matemática, ele usa a matemática pela matemática ou usa no entorno a matemática, no entorno que ele vive? É importante ele entender o entorno que ele vive para que ele possa, na verdade, fazer a aplicação correta daquele conteúdo, se não fica o conteúdo solto, avulso, isso faz com que o aluno seja pleno. Então, eu acho que é importante que os tribunais se preocupem com isso na escola para a gente saber até as ementas, os conteúdos, o professor não é técnico nisso, o pessoal que faz gestão nos tribunais, mas pode aprofundar nisso. Agora, mais os aspectos físicos, isso é imperdoável que a gente não tenha uma escola adequada para receber aluno, que não tenha um quadro esporte, que não tenha acessibilidade, que não é mal iluminada, não é limpa, e essas coisas acontecem demais. E parece que o Tribunal de Contas, o querido Gerson Domingos, está com uma equipe maravilhosa fazendo esse trabalho aqui em Mato Grosso do Sul. Está fazendo realmente um levantamento geral em todas as escolas para ele ficar quais as condições onde o prefeito está alocando o recurso. Verificar, o prefeito, o tribunal tem essa missão institucional de verificar a aplicação dos recursos, se está sendo bem aplicado, se não está sendo, então verificar onde está sendo aplicado o recurso. Está sendo aqui, aqui e aqui. Aí vamos verificar se a escola tem problema, levanta, faz um diagnóstico e a partir daí realmente pode ter uma ação mais efetiva. Uma outra coisa, gente, mudança no Enem. Esse é o problema delicado. Nós temos uma fábrica de alunos para fazer vestibular e eles não têm nenhum interesse que mude o Enem, que o Enem continue como está, que continue cobrando as três disciplinas, porque eles já estão todos formatadinhos, esses cursos já estão todos formatadinhos para dar português, matemática, história, geografia, sem questionar, sem ver parte emocional, sem ver se o aluno está bem, se não está, entendeu? Então o Enem tem que se adequar ao novo ensino médio. Desde o primeiro momento deveria o governo dizer o Enem vai ser adaptado ao novo ensino médio, porque os professores dos cursinhos falam não adianta estudar esse novo ensino médio porque o Enem impede outra coisa. E é verdade, o Enem continua na antiga e está errado. O Enem é Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem deve medir o que a gente aprende no ensino médio. Não é o ensino médio se adaptar ao Enem. É isso que está acontecendo no Brasil. O Brasil pega, vê o que cai no Enem, as escolas, e se adapta ao conteúdo que é pedido no Enem. Está errado. O Enem tem que medir o que está sendo dado na escola, porque isso é Exame Nacional do Ensino Médio. Isso é primário, gente. Está havendo uma inversão. Então nós temos que mudar o Ensino Médio, temos que mudar o Enem de acordo com o novo currículo do Ensino Médio. Todos esses aspectos que eu falei têm que ser medidos pelo Enem. Por exemplo, alguém que vai fazer medicina, o Enem tem que ser diversificado. Ele tem que oferecer matérias do Base Nacional Curricular, mas tem que também trabalhar com a carreira da medicina, física, química, biologia, que é específico da medicina. Da engenharia, tem que ser a mesma coisa. A Base Nacional vai ter um comum para todo mundo, a Base Nacional Comum Curricular, tudo ok, mas tem uma parte específica que vai oferecer para a matemática e tudo relacionado com as ciências exatas. Direito, mesma coisa e assim por diante. Então, tem realmente uma inversão que me parece muito grave. Bom, já estou chegando para o encerramento. Tecnicamente, era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu gostaria, já chegando ao final da minha fala, gostaria de, mas a minha preocupação com a pobreza extrema, o desemprego, outras coisas paralelas que dificultam a aprendizagem. O desemprego, a criminalidade que demanda ações preventivas e uma ação educacional. Se você tirar a criança da periferia, tirar realmente da periferia em geral, onde os pais trabalham e é obrigado a abandonar a criança na periferia, você diminui a criminalidade muito grande e tem que ser uma medida educativa para isso. Do mesmo modo, as barreiras e a inovação também têm prejudicado isso. Para alcançar os resultados, temos que avaliar o conteúdo ministrado na aprendizagem, como eu falei, as normas metodologias e que as metodologias ativas, como falamos. Eu acho que é pela primeira vez a gente coloca o foco do resultado das práticas do ensino. Quer dizer, na verdade, hoje, vocês podem observar o que eu falei, não existe mais separação entre teoria e prática. Tudo que eu falei está associando a teoria à prática. Hoje, o ensino é eminentemente teórico, isso não pode. Tudo tem que associar com as partes para duas, o aluno tem que estudar no contexto que ele existe. E vocês sabem que a aprendizagem das pessoas é individual, não sei se vocês já viram isso. Cada um aprende de um jeito. Por isso, a respeitabilidade pela individualidade do aluno. E nós não respeitamos isso, nós colocamos todos com a mesma avaliação. Está correto e está equivocado. É necessário que cada um tenha um tipo de avaliação, porque cada um aprende de um jeito. Tem alunos que são auditivos, tem alunos que são visuais, tem outros que exigem prática, ele precisa manusear as coisas. Tem aluno que aprende lendo, tem aluno que aprende em grupo, cada um, tem aluno, eu já vi aluno, por exemplo, que aprende com um podcast, ele fica deitado, ouvindo, está naquele devaneio, mas está aprendendo. Isso aconteceu em um caso engraçado, na Faculdade de Estácio, Rio de Janeiro, que tinha um aluno que ia de onde, voltava de ônibus e não frequentava quase a aula, sabe? Aí tirava nota nove, oito, dez, o professor chamou, ele ficava o tempo todo um podcast ouvindo, no ônibus, aproveitava uma hora e meia de ir, uma hora e meia de volta, então ele era auditivo. Outros são musicais, tem gente que aprende inglês só com música, não é? Cada um tem uma forma de aprender. Então respeitar a individualidade de cada um, isso me parece fundamental, cada um aprende de um jeito. Você pode aprender na escola, a escola é um espaço importante, mas não é o único, você aprende no supermercado, você aprende no diálogo, você aprende na mesa de um bar, onde quer que esteja, você está sempre aprendendo, você está sempre acumulando conhecimento. Isso é na igreja, em todos os lugares a gente está aprendendo. Então é importante assimilar e respeitar a individualidade do aluno e entender que o aluno pode ser mesmo protagonista do seu conhecimento. Basta que a gente realmente ajude nos primeiros passos. Acho que era isso que eu tinha que falar, e agradeço muito a paciência. Obrigado. Queremos agradecer ao professor Pedro Chaves por essa brilhante exposição e dizer, professor Pedro, antes de ele passar o certificado, que como educador há 30 anos, fico muito feliz que a Abel, no seu 20º ano, tenha trazido a Abelha, este debate, porque é uma grande preocupação das escolas legislativas, no seu braço bem forte, que é a cidadania, trazer para as escolas públicas e privadas projetos que incentivem o protagonismo dos estudantes. Isso é, nós poderemos ver hoje à tarde aqui pelas apresentações das escolas, dos legislativos, seus projetos. Então, nós temos diversos projetos pelo Brasil que incentivam a cidadania, que expõem e colocam o aluno como protagonista da educação, como ele tem de ser. E fico feliz também porque nós não vimos ainda este ano, no Congresso Nacional, um debate sobre educação. Se discute tudo. Tudo vira lugar de fala no Senado. Até de coisas que não deveriam ser discutidas lá, mas a educação não foi discutida. Nós estamos em um processo, percebemos que, pela sua desenvoltura, pela sua assertividade, como o senhor faz falta ao Congresso Nacional, para trazer esse debate à tona novamente. E pensamos que as escolas legislativas têm uma grande contribuição a dar para esse novo ensino médio. Porque nós temos aqui projetos, como disse, que são especiais, de fato, que trabalham esse protagonismo dos alunos. E, se nós olharmos, o currículo escolar ainda não dá conta do aluno no mundo de hoje. Se nós compararmos, se vocês fizerem um exercício simples, básico, e visitarem as escolas, no geral, elas estão do mesmo modo como vocês estudaram. É isso, professor Pedro? Todas as salas de aula estão do mesmo jeito. Não pode. Uma escola que me preparou em 1992, quando terminei o ensino médio, está agora a preparar os nossos filhos para o mundo atual. Nesse sentido, nós temos muito orgulho do trabalho das escolas legislativas pelo Brasil afora, que elas lutam e muito para levar a cidadania. Então, fico feliz como educador há 30 anos, que a Abel tenha trazido esse debate por sugestão, inclusive, do nosso presidente e conselheiro, Géss, para lhe convidar. Ficamos todos muito felizes e, em nome da Abel, eu gostaria de lhe entregar o certificado da sua brilhante palestra que o senhor proferiu aqui. senhoras e senhores, prosseguindo com a programação, passamos agora para a mesa redonda Mulheres na Política. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos as deputadas estaduais por Mato Grosso do Sul. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos as deputadas estaduais por Mato Grosso do Sul, Mara Caseiro. Deputada Lia Nogueira. Deputada Gleice Jani. E por Santa Catarina, convidamos a diretora da Escola do Legislativo, Marlene Fengler, ex-deputada estadual. Para compor a mesa dos trabalhos como mediadora, convidamos a jornalista Débora Andrade, consultora de comunicação da Abel. Registramos a presença neste plenário do Alessandro Vilgulino Firmino Campos Lemos, ele que é procurador do município, diretor e cofundador da Escola do Legislativo de Nova Serrana, Minas Gerais. Para conduzir os trabalhos da mesa como mediadora, anunciamos a jornalista Débora Andrade. Bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, porque eu estou vendo algumas carinhas novas na Abel, eu sou Débora Andrade, como já foi dito. O cerimonial só esqueceu de dizer que eu faço parte do acervo museológico da Abel. O nosso bom e... velho não, né? Experiente museu. É muita honra para mim. E estar numa mesa como essa é a primeira vez que eu estou do outro lado. Estar numa mesa como essa não é brinquedo. Não, a mão aqui está mais gelada do que deveria. E, com a licença dos meninos, essa mesa aqui não é brinquedo, não, hein? Vocês que se atrevam. Para mim, é um prazer um debate como esse, um tema como esse, importantíssimo. Acho que o Brasil nunca precisou tanto de debater a mulher em todos os segmentos. E, mais do que nunca, a mulher na política. Acho que, por todos os motivos, nós precisamos dessas mulheres incríveis que estão aqui. Nós precisamos de todas as mulheres. As que estão aqui, as que estão aí e as que estão lá fora. cheias de ideias, cheias de ansiedades. E eu vou começar com cada uma delas aqui, as deputadas, ex-deputada. Vão fazer a sua apresentação rápida, contar um pouquinho da sua trajetória. Nós vamos estabelecer um diálogo como de costume entre as mulheres. A gente não gosta de ser muito formal quando o assunto somos nós. e também vamos abrir para a plateia. Teremos, acho que, três perguntinhas para a gente também não abusar muito do tempo. E eu vou passar a palavra já para a deputada Gleice Jane. Deputada, por favor. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui hoje numa mesa de mulheres para a gente falar sobre a pauta e a luta das mulheres. Quero cumprimentar todos vocês aqui presentes em nome da Débora que está aqui hoje, mediana a mesa. Agradecer o convite da Mara que nos convidou para esse momento. Bom, eu sou deputada de primeira viagem, estou chegando recente ao parlamento e ainda depois dos inícios dos trabalhos, tem pouco mais de um mês que eu estou atuando, mas eu também tenho uma trajetória de luta e de luta pelas mulheres durante toda a minha trajetória de vida política, desde a minha presença na universidade, que eu venho me constituindo enquanto uma liderança política e em todos esses momentos a partir da luta das mulheres. Bom, eu... E nesse processo sempre foram processos de muitos desafios justamente por ser mulher. Eu sou a primeira mulher a presidir o Diretório Central dos Estudantes da UEMES. Eu fui, estive nesse lugar. Então, eu fui a primeira a enfrentar o desafio de ser mulher e liderar estudantes numa universidade estadual, o Movimento Estudantil. Então, foi um momento de grandes desafios, porque até o processo da eleição foi um processo interessante, porque em todos os outros processos anteriores, sempre se constituía em chapa única. No momento em que eu disse não, tudo bem, eu vou aceitar o desafio de ser candidata, nós tivemos três chapas para a disputa. E uma disputa pesada. Tivemos uma vitória importante e com essa vitória a gente, então, inicia os trabalhos. E nesse processo a gente percebia que a cobrança sobre a minha pessoa naquele processo era muito grande, muito maior do que os que tinham passado por esse lugar antes de mim. Então, nesse momento, eu me localizo dentro do espaço da luta das mulheres e começo a participar dos movimentos de mulheres estudantes. Ajudei a construir, participei do primeiro encontro de mulheres estudantes da UNE, em 2005. Nós construímos esse encontro, participamos, fomos com uma delegação do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul foi a maior delegação do primeiro encontro de mulheres da UNE no Brasil. E de lá a gente vem, então, com uma construção bastante feminista para dentro do espaço da política. E ser mulher no espaço da política é um desafio. Mas ser mulher, ser feminista nesse espaço, ele é um desafio maior. E quando eu digo ser feminista, porque no conceito em que nós damos para ser feminista são as mulheres que dedicam a sua vida lutando por outras mulheres. E por que é difícil? Porque a pauta das mulheres é sempre pautas mais intensas, sempre pautas que demandam uma estrutura do Estado muito maior, incomoda demais. Então, quando a gente se coloca com essa disputa e com essa pauta, a gente tem muito mais desafios. Então, a partir disso, eu me torno professora e sou a segunda mulher a presidir o sindicato da educação no meu município. De novo, mais um desafio, um sindicato que tinha quase 40 anos de história, eu era a segunda mulher, a primeira mulher, Elisa Cristaldo, que inclusive é uma companheira muito atuante nas lutas das mulheres e que participa com a gente hoje no mandato também, trazendo essas experiências para dentro desse mandato que nós temos. E hoje eu ocupo a Assembleia, sou a décima primeira mulher dentro da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, e isso também é um sinal de que, olha, nós ainda estamos muito longe de ocupar um espaço que é nosso dentro da legislatura, porque eu ainda sou a primeira, a décima primeira é muito pouco, significa que somos apenas 11 mulheres que estivemos nesse espaço da Assembleia Legislativa, mas sou, mais uma vez, a primeira mulher do meu partido. E o meu partido é o primeiro partido a ter as cotas para as mulheres dentro do partido, a paridade, que é o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, onde nós temos uma atuação das mulheres intensa internamente nas disputas internas do partido. Então, é um partido que tem uma contribuição importantíssima para a luta das mulheres em todo o país, em toda a política, porque nós sempre fizemos esse debate. mas, com toda essa luta, eu ainda sou a primeira mulher do partido a ocupar esse espaço do parlamento aqui no Mato Grosso do Sul, na Assembleia Legislativa, e é a primeira vez também que nós temos uma mulher do partido na Câmara Federal, que é a deputada federal, Camila Jara. Então, assim, essa é uma história, as histórias nossas, as histórias das mulheres, são histórias de muita luta, de muita dificuldade de ocupar esses espaços, mas essa dificuldade de ocupar esses espaços, na verdade, ela se dá porque as nossas vozes não são ouvidas com frequência e não há uma facilidade de ouvir nessas vozes. E por que não? Porque nós estamos no olhar totalitário para as necessidades das pessoas. São as mulheres que estão no dia a dia do cuidado com as crianças e levam as crianças para a educação, são elas que estão acompanhando o trabalho da educação, são elas a maioria dentro da educação como professoras, são elas as maiorias como enfermeiras, somos nós que estamos nos espaços da política e de atendimento à população. No serviço público, sobretudo o serviço público municipal, a maior parte de atendentes de quem trabalha é ocupado por mulheres, porque nós estamos nesse olhar atento a todo momento com a população. E quando a gente ocupa os espaços de poder, nós trazemos também as necessidades da população. E as necessidades da população, ela demanda o Estado de uma forma tamanha. E por demandar o Estado de uma forma tamanha, as nossas vozes nem sempre são ouvidas. Então, por isso, eu não sei qual é o tempo que a gente tem aqui, porque eu começo a falar, já está encerrando, já acabou o tempo e é um assunto tão gostoso que a gente quer falar bastante, mas eu gostaria de finalizar dizendo que, por que é importante nós ter mulheres na política. Porque nós, mulheres, estamos com o olhar atento às necessidades da população em todas as áreas. Na área da saúde, da educação, da economia, do meio ambiente, em todos os setores, nós estamos com o olhar atento e que atende às necessidades da população. Então, por isso, para a gente poder mudar a sociedade e colocar uma sociedade muito mais a serviço de todo mundo. Eu sempre digo, quando nós ocupamos, quando a gente vê um mundo melhor para as mulheres, a gente tem um mundo melhor para todo mundo, porque nós temos esse olhar cuidadoso. Então, muito obrigada e estamos aqui ainda para continuar esse bate-papo gostoso. Obrigada, deputada. Seguindo a palavra agora com a deputada Lia Nogueira. Bom dia a todos. Quero aqui agradecer também pelo convite e parabenizar Mara Caseiro, nossa parceira de parlamento estadual, minha parceira de partido, da bancada do PSDB, dizer da importância de um evento como esse, Mara, que você traz e desse debate. quer dizer aqui da satisfação de estar ao lado aqui de mulheres poderosas e aí também estar cheio de mulheres poderosas. Bom, eu vou aproveitar um pouquinho a deixa da Gleice Jane falar sobre o pioneirismo. A Gleice falou em poucas palavras, foi a primeira deputada do partido dela. A primeira assumiu o diretório. e aí eu venho um pouco com a minha história também. Eu sou jornalista de formação, bacharel em direito também, sou a primeira jornalista de Mato Grosso do Sul a ocupar uma vaga das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa, sou também a primeira mulher douradense a me eleger, deputada estadual. Dourados é a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, nunca teve a honra de ter uma mulher douradense, humilde, de raiz simples, mas que sabe muito bem onde quer chegar. E eu, a minha vida pública, chega até a ser estranho, é algo até meteórico. Aconteceu tudo muito rápido, apesar que nada foi construído de uma forma tão rápida. foi tudo degraus que nós fomos galgando e eu digo quando a gente vem de uma família que não tem tradição na política, eu não tenho um pai que foi senador, não tenho uma mãe que foi uma deputada federal, um tio, isso torna muito mais difícil. É muito mais difícil para nós mulheres e isso não é ai, se criou, as mulheres colocam isso como se para elas é mais difícil. Para nós é muito mais difícil sim. além de ser mulher nós temos que provar todos os dias que nós somos capazes. Teve uma campanha eleitoral que eu disputei como vereadora e eu escutava assim, ah, para a vereadora mulher serve, mas para a prefeita não. Quer dizer, a mulher serve para o parlamento, seja ele municipal, estadual, federal, mas ela não serve para um cargo de gestão. eu fui eleita vereadora em Dourados em 2020, 2020, fui a segunda mais votada lá em Dourados, uma diferença de poucos votos do primeiro colocado, uma campanha pé no chão, na raça, mostrando a minha história, muitas pessoas já me conheciam devido ao jornalismo, todos os dias eu estava na casa das pessoas por meio do rádio, da televisão, sempre levantando bandeiras em defesa daquelas pessoas mais vulneráveis, buscando fazer justiça por meio do veículo de comunicação, e logo depois eu enfrentei uma dificuldade muito grande nos dois anos que estive na Câmara de Vereadores Dourados. Quando a gente fala de violência contra a mulher na política, isso é utopia, não, senhores e senhoras, isso não é utopia. Eu enfrentei um sistema, fui para cima, lá em Dourados, e devido à minha atuação combativa, instauração de CPIs para investigar de que forma o dinheiro público estava sendo aplicado na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, quando você enfrenta o sistema, eu costumo brincar que você está com uma pedrinha numa caixa de marimbondo e não vai vir borboleta, não. E ali eu senti o quão difícil é uma mulher na política. Enfrentei um processo de cassação de uma denúncia ridícula, patética, porque o único objetivo que existia era calar a boca da Lia Nogueira do bichão do MS. É assim que as pessoas me chamam. E foi esse o slogan que eu usei. Mas aquilo serviu para que eu ficasse mais forte, mais firme e com a convicção de que eu poderia ir muito mais longe e que não só o Dourados precisaria de mim, mas o Mato Grosso do Sul, onde muitas pessoas ainda não têm voz, não têm vez e elas precisam ser ouvidas, os direitos delas precisam ser respeitados. Quando foi no ano passado, me chamaram para um desafio e eu acabei de uma forma até louca. Eu saí do meu partido, não tinha janela partidária, acreditem em vocês. O ex-governador Reinaldo Azambuja me convidou para me filiar no PSDB. E quando isso aconteceu, o pessoal falou, agora ela enlouqueceu de vez mesmo. Vai correr o risco de perder o mandato, porque agora eles vão vir com tudo para caçar, podem ter essa chance de te caçar. E num partido como o PSDB, um partido tradicional, de alguma forma elitizado também, e é uma questão que nós vamos quebrar esses paradigmas também, já estamos, não é, deputada Mara? E eu falei assim, eu vou enfrentar o desafio. E aí eu levei uma máxima que a minha saudosa mãe, uma professora, guerreira, que criou três filhos sozinha, uma mulher de vanguarda, que lá atrás já enxergava a importância de nós mulheres sermos protagonistas em todos os setores da sociedade, mas principalmente da política. Minha mãe dizia assim, eu estou criando tigres, não estou criando gatinho, não. E tomando aquela máxima, fui para uma campanha muito difícil e acabei por ser eleita deputada estadual. Estou no parlamento levantando bandeiras que são necessárias, bandeiras em defesa dos direitos das mulheres, para que o Mato Grosso do Sul saia desse triste mapa da violência que ainda nos coloca em uma posição negativa em nível nacional, por mais que o governo tenha investido muito nessas políticas de proteção e defesa das mulheres, levantando também as defesas da nossa população indígena, tão discriminada. E, só para poder encerrar, que eu também creio que o meu tempo já está estourando, só para dizer mais uma questão para vocês. Pode até ser clichê, mas o nosso lugar, mulheres, é onde a gente quiser sim. E a política precisa, porque a mulher tem uma sensibilidade, uma força, desculpem os homens, que só nós temos. E violência contra a mulher na política está ocorrendo todo dia. Esta semana foi uma vereadora lá em Dourados. Recentemente, foi uma vereadora lá em Maracajú. E nós não podemos mais conceber isso. Então, vamos nos unir e o ano que vem vamos fazer com que nós, mulheres, possamos aumentar ainda mais a nossa representatividade. Muito obrigada pela oportunidade. Amém. Que legal. Bom, para não dizer que a nossa mesa que está privilegiando o eixo Centro-Sul, nós vamos chamar a deputada estadual Liliane Abreu, que vem representando a Escola do Legislativo do Estado do Amapá, para compor conosco. E já passo a palavra à ex-deputada Marlene Fengler, que também é diretora da Escola da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Muito obrigada, Débora. Bom dia, deputadas. Bom dia a todos vocês presentes aqui hoje. em primeiro lugar, agradecer muito o convite, deputada Mara e ao Amare, ao nosso presidente Florian. Muito obrigada pelo convite, é um orgulho estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouquinho também da minha história. E eu sempre, quando eu falo, me falaram, vai fazer uma palestra, eu não faço palestra, eu gosto de compartilhar a minha história para sensibilizar outras mulheres, para, através do exemplo, através da nossa história, mostrar que é possível e que é necessário. eu também aqui, cada uma tem a sua história, cada um começou, cada uma começou de nós até de forma parecida, mas eu sou filha de agricultores de uma cidade pequena do interior de Santa Catarina, chamada Itapiranga, de uma comunidade chamada Linha e Pepopi. Meus pais eram agricultores, eu estudei lá, até fiz o meu ensino fundamental lá, trabalhei de empregada doméstica para poder fazer meu segundo grau, e depois, aí eu faço sempre muita questão de falar isso, a minha mãe, se eu estou aqui hoje, foi graças à força de uma mulher. A minha mãe me colocou dentro de um ônibus para ir para a capital, Florianópolis, sem nem fazer ideia de onde ficava isso, sem nem, e eu muito menos, mas porque ela queria quebrar uma tradição de uma família que todo mundo trabalhava na agricultura, não só porque quisesse, mas porque não tinha outra opção. E o dia que eu saí de casa, ela me falou, o dia que você quiser voltar para casa, você pode voltar, a hora que você quiser, para nos ajudar a criar porco, galinha, vaca, o que a gente faz aqui, uma pequena propriedade, mas quando isso acontecer, e se isso acontecer, que aconteça por sua opção, e não por falta de opção. E essas palavras, e essa atitude dela, e aí eu sempre gosto de falar isso também, que pequenas atitudes é que mudam o mundo, e não os grandes projetos, eles também mudam, mas a gente começa as grandes mudanças por pequenas transformações, e essa pequena decisão dela, que na época parecia pequena, fez com que a gente promovesse uma transformação na família, mas também que hoje eu pudesse estar aqui contando a minha história como deputada estadual. Falando do protagonismo, eu também fui a primeira mulher do meu partido a ser deputada estadual, fui a primeira chefe de gabinete, mulher, e a Carla está aqui, que foi da Escola do Legislativo na época quando eu fui chefe de gabinete, primeira chefe de gabinete, mulher da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, fui também uma das 12, aqui 11, lá 12 mulheres eleitas, temos 17, porque algumas assumiram há alguns meses, mas são 12, e essas 12, e é aí um número curioso também, dentre mais de 1.400 deputados homens, e aí esse acho que é um número que choca, quando você vê que nós tivemos quase 1.500 homens e 12 mulheres no mesmo período, claro, considerando que teve um período aí que era mais complicado para as mulheres serem ou nem podiam ser. Mas isso tudo para dizer que eu saí de lá e fui estudar na capital, e acabei trabalhando com uma pessoa, na minha família ninguém falava sobre política, a gente não tinha nenhuma vinculação partidária, nunca, não se falava em política, a única vez, e eu também sempre falo isso, a única vez que eu me lembro que a UEM, na minha família, falou sobre política foi em uma eleição para prefeito, já devia ter uns 9, 10 anos, e aí o prefeito, a gente caminhava todos os dias para ir para a aula, 6 quilômetros para ir, 6 para voltar, 12 quilômetros, todo dia, fizesse chuva, fizesse sol. E aí um candidato a prefeito, ouvindo a propaganda no rádio, ele falou, se eu for prefeito, eu vou arrumar as estradas do interior, eu vou arrumar ônibus para levar as crianças para a escola, e eu olhei para a minha mãe e falei assim, mãe, pelo amor de Deus, vota nesse homem, vota nesse homem, porque a gente gostava de pegar, gostava não, era o que tinha, carona com os caminhões que carregavam porcos, porque pelo menos a gente não precisava caminhar, coitada das professoras que tinham que nos receber lá com cheiro, mas enfim, e aí a minha mãe olhou para mim e falou assim, ô minha filha, isso é tudo mentira, isso aí eles só falam na hora da propaganda eleitoral, e aí isso ficou na minha cabeça, e aí quando eu fui trabalhar em Brasília, também à época convidada, fui trabalhar com uma pessoa que se elegeu, deputado, e ele me convidou para ser assessora dele, as pessoas falavam, pelo amor de Deus, você vai levar uma mulher para Brasília? Ela é muito nova, como é que você vai, como é que ela vai atender os prefeitos? E aí ele falou assim, ué, mas eu quero alguém para trabalhar, não quero babar, não quero alguém que tenha competência para atender e para fazer os projetos que considero importantes para o Estado. depois eu fui trabalhar no Senado, trabalhei oito anos lá, voltei para Santa Catarina, nunca pensando em ser candidata, havia sido convidada já, mas nunca aceitei, até que, depois de eu ser chefe de gabinete da presidência, eu fui para a escola do Legislativo, sucedendo a Carla, e aí a gente começou a ter vários, já tinha vários programas, sempre trabalhando a questão da importância da participação das mulheres. e eu defendia muito isso e aí em 2017, 2018, aliás, fui convidada a ser candidata e a primeira coisa que eu falei, não, isso não é para mim, eu gosto do bastidor, eu sou, eu nunca gostei de falar em público, sempre tive muita vergonha, era uma pessoa extremamente tímida, ainda não gosto muito, mas hoje já superei, mas disse não. E aí o então presidente do meu partido me chamou e falou assim, ah, que legal, tu fica aí defendendo, fazendo reunião, andando o Estado inteiro, falando que mulher tem que participar da política e na hora que você é convidada, você diz não, então o discurso é um e a prática é a outra. E aí eu falei, quer saber, vou aceitar, e aceitei e me elegi deputada, e nós éramos cinco deputadas, foi o maior número de deputadas eleitas em Santa Catarina e teve um período que fomos seis, que uma suplente assumiu, mas cinco deputadas eleitas de partidos diferentes e nós fizemos um pacto entre nós, uma delas não aceitou fazer parte da bancada feminina, porque ela defendia bandeiras diferentes, o que também é legítimo, mas nós quatro, nós decidimos que nós trabalharíamos, independentemente das nossas cores partidárias, por aquilo que era importante, por políticas públicas importantes para as mulheres. E foi isso que nós fizemos quatro anos, e eu tenho um orgulho imenso disso, de dizer que nós construímos projetos, nós construímos caminhos para melhorar a qualidade de vida, não só das mulheres, do nosso Estado, participando de comissões importantes, tendo decisões e projetos importantes para as mulheres, mas para toda a sociedade. E foi uma experiência extremamente dignificante, e hoje eu me candidatei a deputada federal, fiquei suplente, não me elegi, mas faz parte da nossa caminhada também, a gente ganha, a gente perde, e a gente aprende mais quando a gente perde, na verdade, porque aí a gente vê que é importante continuar. Se é isso que a gente defende mesmo, não é só quando a gente ganha, quando a gente perde é que a gente tem que continuar fazendo esse trabalho. E é o que eu faço hoje na Escola do Legislativo, e a gente tem a caravana da inclusão das mulheres na política, que a gente faz em todo o Estado, fazendo isso, levando mulheres, levando sempre uma professora, levando a academia, para que a academia possa contextualizar historicamente a nossa participação, mas levando sempre mulheres que já participam, para que elas possam contar a sua história e com isso sensibilizar outras para participarem. Porque senão, como é que nós vamos defender políticas para as mulheres se as mulheres não participarem? E essa é outra questão. Não adianta a gente ficar dizendo que a gente precisa de leis, que nos deem acesso, que nos deem condições para participar, se nós não fizermos a nossa parte. É muito mais difícil para mulheres, sim, como disse a deputada Lia. Eu tenho um filho de 15 anos hoje, e que, quando eu me elegi, tinha 9, e que todos os dias, e eu sou de uma região que é distante da capital, e eu tinha que viajar toda semana, e ele me perguntava, e ele dizia, mãe, mas por que você não é uma mãe normal? Eu queria que você fosse uma mãe igual às outras, que pudesse participar das festinhas do colégio, que pudesse me buscar, que pudesse almoçar comigo. e essas coisas do dia a dia, que parecem bobagens, não são bobagens, gente, porque a gente acaba tendo que abrir, fazer uma escolha que é muito cruel. Então, no final das contas, o que que, quando me perguntam qual é a maior dificuldade de ser uma mulher política, para mim, não é conquistar o espaço, dentro do espaço de poder mesmo, de ir lá brigar por aquilo que você acredita. É difícil, sim, também, mas a gente, quando se elege, vai lá e faz aquilo que acredita e briga por isso. Mas como fazer para conciliar a vida familiar? Você tem um marido, que você também tem que dar atenção, você tem uma família, você não deixa de ser mãe, não deixa de ser irmã, não deixa de ser filha, e tem que conciliar tudo isso sem ser obrigado a perder uma, fazer uma escolha entre uma e outra. Então, eu acho que essa é uma discussão importante que a gente precisa ter, porque ela faz diferença na hora que a gente vai decidir participar ou não da política. Já falei demais, eu sei. Muito obrigada. Mas queria deixar essa mensagem que eu acho que é importante. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Seguindo nossa mesa, passo a palavra à deputada Liliane Abreu, representando a escola e também o Estado do Amapá. Bom dia. Em nome da nossa presidente da Escola do Legislativo Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quero dar um bom dia a todas as mulheres que estão fazendo parte da mesa. E ao presidente, em nome do presidente Florian, cumprimentar todos os nossos colegas do Estado, dos Estados que estão aqui presentes. Primeiramente, quero agradecer essa troca de experiências que o Estado do Amapá está tendo com os outros estados, porque é de fundamental importância para a melhoria da escola do Legislativo do nosso Estado. e dizer que, como a nossa colega deputada, eu sou deputada de primeiro mandato também, venho do interior do Estado do Amapá, numa cidade chamada Tartarugalzinho. O pessoal, às vezes, pergunta, por que veio candidata a deputada estadual? Eu disse, por que? Eu venho do trabalho que mexe com a saúde do nosso município, trabalhei na saúde do Estado, vendo a necessidade que o nosso interior precisa de um olhar maior, disse, venho candidato a deputada estadual para lutar pelo interior do nosso Estado. E foi uma batalha muito difícil, porque, como as nossas colegas falaram, é difícil ser mulher, é difícil mulher na política, porque o preconceito é grande. Primeiro, porque dizem que a gente não vai, eu mesma escutei, ela não dá conta, ela é mãe, porque eu tenho uma criança de cinco anos que requer ainda muito cuidado, ela não vai dar conta porque ela é uma mulher, ela não sabe o que é o parlamento, ela sabe cuidar da saúde, ela sabe, mas não vai dar conta. Eu disse, não, vou mostrar que mulher também dá conta de ser uma parlamentar que pode lutar pelo Estado, seja pela educação, seja pela saúde, e a gente conseguiu, foi uma batalha árdua, consegui, fui a oitava deputada mais votada do Estado, entre os 24 deputados. Hoje, a Assembleia Legislativa é composta por sete deputadas, dentre esses 24. e também, pela primeira vez, presidida por uma mulher também, a presidência da Assembleia Legislativa, a nossa deputada presidente, Aline Serrão, que também tem dado um apoio muito grande para a Escola do Legislativo, e dizer que, também faço parte da mesa da presidência, e dizer que é um trabalho muito difícil, até, não sei se a nobre deputada tem, mas até entre os colegas, homens, deputados, a gente escuta pelo corredor que a nossa presidente não vai dar conta, que nós não vamos conseguir, que a gente só, a presidente vai durar dois anos, e que vai ser um mandato de mulher de dois anos, e que nenhuma outra mulher vai conseguir ser presidente novamente. Então, acho que isso aí deu um gás que o trabalho que a gente está fazendo lá dentro vai, se Deus quiser, vai ser bem melhor. E dizer que o parlamento, ele é bem difícil, e que, e também entre essas nossas sete deputadas, quatro deputadas saíram do interior do Estado do Amapá, e que hoje a gente também tem a frente parlamentar municipalista, que luta pelos municípios. E dizer que, também sendo diretora-geral da Escola do Legislativo, eu puxei essa carga para mim, porque eu vou falar, eu pedi, eu disse, presidente, se você não tiver ninguém em mente, me coloque como presidente, diretora-geral da Escola do Legislativo, da Assembleia, porque eu quero trabalhar para que a Escola do Legislativo possa atender, não só nossos servidores, mas a população do Estado do Amapá. E, graças a Deus, eu fui ouvida, ela me deu esse cargo, porque a escola, a escola já fazia mais de ano que ela não tinha um curso dentro da sua escola. Então, a gente veio resgatar a administração da Escola do Legislativo, que, por incrível que pareça, agora que nós estamos terminando o regimento interno, de uma escola que existe há 20 anos no Estado. e aí já conseguimos levar cursos para os nossos interiores do Estado, já quatro municípios já foram contemplados pela Escola do Legislativo, com a capacitação no interior, que é um foco nosso, levar a Escola do Legislativo para os municípios. E dizer que, enquanto houver mulheres fortes que queiram lutar para o desenvolvimento dos nossos Estados e que saibam o que quer fazer, nós vamos conseguir ter mais apoio, desenvolver ainda mais, seja qualquer um dos nossos Estados aqui, que nós estamos presentes, e lutar e dizer que, se você tem uma amiga que quer ser deputada, que ela tem um trabalho, que ela pode fazer, vamos incentivar, vamos dar esse apoio, porque nós, mulheres unidas, não descriminalizando os homens, mas nós temos um poder muito grande de fazer e mudar os nossos Estados. Obrigada. Parabéns, deputada. Fechando a nossa rodada de primeiras apresentações, a nossa anfitriã, com a palavra agora, a deputada Maracaze. Bem, cumprimento aqui a nossa mediadora, Débora, a deputada Lia Nogueira, nossa grande parceira, a deputada Gleice Jane, que está junto com a gente, primeiro mandato as duas, mas que tem uma bagagem enorme, já contaram aqui as suas histórias de vida maravilhosas. A Liliane, peço desculpa, Liliane, porque a gente não sabia da sua vinda, e quando nós percebemos essa falha, trouxemos você aqui para falar também, porque nós temos que empoderar as nossas mulheres. A nossa querida ex-deputada Marlene Fengli, que também traz aqui toda a sua história de vida, lá de da nossa Santa Catarina. E, cumprimentando a todos, eu quero, doutor Flória, parabenizá-lo, juntamente com o Gers, nosso presidente, pela palestra do nosso querido Pedro Chaves, que foi muito, trouxe muito enriquecimento a este encontro. Bom, falando um pouquinho sobre a minha trajetória de vida, também sou filha de agricultores, o meu pai é um italiano, machista para caramba, e eu falo que foi ali a minha primeira barreira como mulher, porque eu não queria, nós somos em cinco filhos, três homens e duas mulheres. E a caçula dessa família, de um patriarcado terrível, claro, eu falo que meu pai me trouxe muitos ensinamentos, mas ele era muito machista. E eu me lembro que quando eu falei eu quero ser dentista, aí ele falou, não, mas esse curso não tem aqui em Moarama, nós somos paranaenses, da cidade do interior, também de Moarama. E ele falou, não, faz, faz o magistério, olha, seja professora, que é uma profissão tão linda, afinal de contas, mulher não precisa estudar muito, mulher, tendo um fogão, tem que cuidar de filho, de marido, e aquilo já me indignava. Eu, muito jovem, então eu falo que a primeira barreira que eu encontrei por ser mulher foi dentro da minha casa e eu rompi, consegui romper esse primeiro desafio, esse primeiro obstáculo, eu disse para o meu pai, não, eu quero ser dentista. E já conversei com um primo meu, presidente Prudente, e falei, estou indo, quero fazer o vestibular e fui. E claro que no primeiro momento meu pai não gostou nada, mas depois, primeiro ele falou para a minha mãe assim, uma semana ela volta, uma semana ela volta chorando, pedindo, pelo amor de Deus, para buscá-la. E aquilo para mim foi um incentivo maior, que eu falei, não, eu vou provar para o meu pai que eu vou me formar e vou voltar como dentista para a minha cidade de Morano. E realmente foi assim, minha mãe me deu o maior apoio, minha mãe do lar, meu pai tinha terceiro, quarto ano, minha mãe também, e eu quis fazer a diferença na minha vida e na vida deles também. Então, me formei em Odonto e fui morar em uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, doutor Pedro Chaves, Eldorado, uma cidade de 11 mil habitantes, e eu achei que a minha vida estava resolvida quando eu me formei dentista, eu ia mudar o mundo como dentista. Chego em uma cidade onde faltava tudo, não tinha asfalto, não tinha remédio no posto, eu para fazer uma receitinha lá de pirona, muitas vezes não tinha no posto, e eu me indignei, comecei a me indignar com aquilo lá, faltava tudo na minha cidade, faltava tudo, e faltava, inclusive, respeito ao ser humano, porque, inclusive, os servidores públicos não recebiam o seu salário no final do mês, e eu passei no concurso, já comecei a também não receber, mas eu tinha condições, eu tinha condições ainda de sobrevivência, eu tinha, eu já era casado, meu marido tinha uma boa condição financeira, e nós, então, não tínhamos dificuldades financeiras, digamos assim, mas eu via muita gente ali, muito servidor, passar fome, dificuldade mesmo, e eu comecei a me indignar com aquilo ali. A minha família não gostava de política, meu pai dizia que política não era para pessoas sérias, e eu cresci pensando isso também, aí, quando eu chego naquela cidade e vejo que falta tudo, eu falo, meu Deus, o que falta aqui? Falta política pública, decente, para atender essa comunidade, e foi aí que eu comecei a me antenar da importância dos políticos e do bom político. E meu sogro era um grande sonhador, e o sonho dele era ser prefeito de Eldorado. E um belo dia ele me filiou, eu falei, vou filiar, não partido, aí filiei, o primeiro partido foi o PSDB, inclusive. E um belo dia ele chega na minha casa e fala, olha, sou candidato a prefeito. E o meu marido falou, pai, o senhor está doido? 71 anos ele tinha. Ele falou, e a Mari é minha vice. Como assim? Como assim? Eu falei, senhor Zeca, o senhor está doido? Estou aqui há quatro anos, nem bem quatro anos eu tinha de Eldorado, trabalhava no posto, enfim. E ele disse, não, você é minha vice. E eu enfrentei aquele desafio. É claro que não ia dar certo, não é, gente? O sogro e a Nora, ele, prefeito, eu, vice, ficamos em quarto, último lugar na eleição. Então, foi a primeira derrota que eu tive. Mas eu saí muito indignada com a política e com as dificuldades que eu vi maiores do que eu imaginava dentro do meu município. E as pessoas falavam para mim, Mara, você tinha que ter sido a prefeita candidata, não o seu sogro. Nós queremos você como prefeito. Eu disse, meu Deus, essa pessoa é doida, E o prefeito? Mas eu saí tão decepcionada que também eu falei, eu não quero mais essa vida de político, eu acho muito decepcionante. Eu sabia do que o meu sogro tinha feito pelo município, embora o fazendeiro, mas ele ajudava muito as pessoas. E aquela coisa do fazendeiro, inclusive, foi uma das coisas que doeu na minha alma porque eu sabia do trabalho dele como um ser humano. e as pessoas diziam, não, fazendeiro, que joga leite ao invés de dar para os seus funcionários. Enfim, essa mística que existe na política de falácias. E eu saí, inclusive, falando que eu não ia ser mais candidata a nada. Na outra eleição, estava lá a Mara como vereadora, a vereadora mais votada do município, e o pessoal já falava, não, você vai ser nossa prefeita. E foi assim que, então, em 2000, eu me elegi prefeita de Eldorado no primeiro mandato e, em 2004, fui reeleita como prefeita. E foi como prefeita, porque, como vereadora, eu fui a primeira mulher a ser presidente da Câmara, eu fui a primeira prefeita de Eldorado, mas foi, como vereadora, eu senti uma falta de tomada de decisão, de poder executar, de poder fazer. E o nosso prefeito, na época, era muito ruim, que me desculpe, não está mais aqui, mas ele, assim, ele era, ele não ouvia a gente, então, quando a gente chegava para pedir alguma coisa, ele falava assim, ah, essa mulherzinha aí, vai a lugar nenhum, tipo assim, então, eu falo que, hoje, graças a Deus, os políticos mudaram, os homens também mudaram, é uma consciência, hoje nós temos um conceito diferente de sociedade, estamos começando a mudar essa sociedade machista, graças a Deus, claro, estamos engatinhando ainda, mas, na época, era muito mais difícil, e foi como prefeita que realmente eu vi a importância da boa política, nós conseguimos revolucionar Eldorado, gerando emprego, melhorando a educação, os índices da saúde, enfim, nós resgatamos a autoestima daquele povo, eu falo que o meu maior legado do primeiro mandato, como prefeita, foi o resgate da autoestima, porque Eldorado, as pessoas achavam que já não tinha mais jeito, que tinha que se mudar de lá, que tinha que ir embora de lá, e nós provamos que uma boa administração com responsabilidade pode sim se mudar, o município foi isso que nós fizemos em Eldorado, e esse trabalho que nós fizemos em Eldorado, ele extrapolou os limites, e aí as pessoas de uma cidade de 11 mil habitantes já começaram a sonhar como a deputada do Cone Sul do Estado que eu poderia ser. E foi assim, então, que em 2011 me candidatei a deputada estadual, e aí, quando eu chegava nos outros municípios, Lia, principalmente aqueles que já tinham mais bagagem, falavam assim, de quantos habitantes tem em seu município? Ah, tem 11 mil. Quantos eleitores? 6 mil. Uns falavam, coitada dessa daí, não vai a lugar nenhum, não. Como é que vai ser deputado vindo de um município pequenininho? Não vai assim com você também, Lia? E, graças a Deus, nós conseguimos se eleger em 2011, foi meu primeiro mandato. Deputado Rinaldo Modesto, aqui presente, obrigada pela presença, deputado, prazer grande tê-lo aqui com a gente, viu? Fui reeleita em 2014, em 2018, eu não me reelegi, eu perdi a eleição, fiquei de primeira suplente, e, por incrível que pareça, gente, a nossa Assembleia Legislativa ficou sem nenhuma mulher, de 2018 a 2020. Porque, em 2020, com o falecimento do nosso querido amigo, colega, deputado Nevan de Matos, inclusive por Covid, eu volto para a Assembleia Legislativa. E, nesse meio tempo, eu fui convidada pelo nosso governador Reinaldo Zambuja para assumir a Fundação de Cultura do Estado. E, dentro da Fundação de Cultura, eu me lembro que, quando ainda o governador me convidou, eu falei, mas, cultura, eu acho que não tem muito a ver com cultura, eu sou dentista, talvez a saúde social, que eu também gosto bastante. Mas, era o que ele me apresentou, que precisava de uma gestora dentro da cultura do Estado. E eu assumi, e, graças a Deus, fizemos um bom trabalho também em frente à cultura do nosso Estado, e isso ampliou muito mais o nosso conhecimento a nível de Estado. E, agora, em 2022, voltamos para ser candidata e, para surpresa, e, lógico, com muito trabalho, vocês sabem, meninas, com muito trabalho, nós, então, fomos a deputada estadual mais votada do Estado. E é a primeira vez, também, que uma mulher assume esse lugar no ranking, a primeira mulher mais votada do Estado de Mato Grosso do Sul. e, dentre esses meus mandatos, eu tenho 42 leis sancionadas, 20 são voltadas aos direitos das mulheres. Nós fazemos um trabalho bastante combativo com relação ao combate à violência contra as nossas mulheres. Eu acho que nós, por ser mãe, por ser esposa, por ser filha, por ser... por se indignar com toda e qualquer violência, não tem como nós nos dissociar dessa defesa, defesa dos direitos de nossas mulheres. Então, nós estamos lá, aqui, assim como a deputada Gleice, assim como a deputada Lia, nós, na Assembleia Legislativa, estamos lá em defesa dos direitos das nossas mulheres. Mas os direitos sociais, no direito à educação, no direito à saúde, e é para isso que nós fomos eleitos, para fazer a transformação de uma sociedade. Como disse aqui a nossa deputada Gleice, como disse aqui a deputada Lia, o olhar de uma mulher não tem como não ser um olhar social, não tem como não ser um olhar que ela... Ela não consegue não olhar para o próximo. E eu digo isso que quando eu, como vereadora, eu muitas vezes ficava acordada à noite pensando, meu Deus, como que eu vou dar uma saída para um problema que me chegou? E meu marido falava assim, vai dormir, mulher, o que você está aí pensando? Amanhã você resolve isso. Não, mas é que a indignação de não ter uma solução para o problema, aquilo me incomodava. E me incomoda até hoje. É claro que a gente começa a entender que nós não somos salvadores da pátria, mas a gente, com a nossa sensibilidade, com o nosso olhar de compromisso, juntamente com os homens que têm esse mesmo olhar, não tão aguçado, talvez como nós, por nós sermos mulheres e muitas vezes sofrer na carne, o que é ser mãe, o que é ser esposa, o que é ser uma mulher que muitas vezes é olhada de forma diminuída, de forma muitas vezes discriminatória. É claro que nós sentimos, nós temos esse sentimento. E quando a deputada Lia disse da violência política, infelizmente, eu entendo que aqui nós temos muitos homens aqui nessa plateia e que não concordam com qualquer violência política. Muitas vezes, até inconscientemente, nós sofremos esse tipo de violência política. E isso é algo que nós temos trabalhado para combater. Nós não podemos calar a voz de nossas mulheres. Também não queremos calar a voz dos nossos homens. Nós não queremos ser superiores aos homens. Nós queremos ter igualdade de direito e de voz. E por isso vamos continuar nessa luta, nesse trabalho incansável para que a gente promova, de fato, a igualdade e possamos ter aí o respeito às diferenças. Nós temos que nos unir neste combate a todo e qualquer tipo de violência. O meu muito obrigada e que Deus abençoe a todos vocês. bem, o tempo corre muito rápido. Nós ainda temos alguns minutinhos para três perguntinhas. Temos o microfone à disposição. deputado Amara, bom dia. Gostaria de dizer para a senhora que a sua história com o Mato Grosso do Sul começou na faculdade. Nós somos de Presidente Prudente, nós somos da Câmara Municipal de lá. E este ano é o primeiro ano que a Câmara está construindo a Escola do Legislativo ainda. E o nosso primeiro evento foi a construção, foi a realização de um seminário de liderança feminina. Porque começou no começo do ano e o evento seria um evento temático que foi o seminário. E a gente conseguiu encher a casa. inclusive o nome da escola é para a professora Ana que foi vereadora e era reitora da universidade que a senhora fez faculdade. E aí a gente realizou esse evento, teve uma presença muito grande e por coincidência tivemos algumas estudantes do ensino médio que era da escola ao lado da Câmara Municipal. Mas eu gostaria de perguntar para a senhora e para quem quisesse responder também de que maneira prática a gente pode fazer com que sejam criadas ou despertadas, na verdade, acho que a palavra é melhor, novas lideranças femininas dentro das escolas, seja municipal, mas de maneira prática, efetiva. Obviamente que o exemplo arrasta, mas de como a gente pode falar planejamento para isso, para longo prazo mesmo. Porque tudo que foi dito aí de primeira, 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 eu vejo na minha cidade também. E tem muito da questão da colonização, o coronelismo, etc. Mas falta, não sei se falta, mas de que forma que poderíamos pensar ou vocês já trazer de forma prática de como a gente pode colocar isso no papel. Acho que tem que fazer isso, 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 como um programa mesmo, a longo prazo. É isso. Bom, na minha visão vocês já começaram. Eu acho que fazendo esses encontros, esses seminários, a qualificação inclusive de lideranças que queiram participar da política, abrindo a mente dessas mulheres. Porque realmente não é fácil para a mulher se abdicar muitas vezes do cuidar da família, do cuidar da sua profissão, de deixar o seu nome exposto. Mas as mulheres têm que entender a importância e a diferença que elas fazem na política. política. Então, é nesse sentido que eu acho que é qualificar. O Parlamento Jovem, eu acredito que seja algo que a gente possa despertar. E eu até brincava um dia, na minha primeira palestra com o Parlamento Jovem, eu disse para aquelas meninas e para aqueles meninos, eu falei, olha, se eu tivesse o conhecimento que vocês estão tendo hoje, as informações que vocês estão tendo hoje, quando eu era da sua idade, talvez hoje eu fosse presidente da República. Então, vocês estão tendo uma oportunidade muito grande. Então, eu acho que é isso, é a qualificação, é fazer essa busca ativa de mulheres, não só na época da eleição, acho que isso tem que ser contínuo, os partidos têm que entender, nós, por exemplo, no PSDB Mulher, estamos começando já, esse ano, os cursos, já começamos os cursos de qualificação, de capacitação, mas eu acho que é isso, é trazer para dentro das casas legislativas as nossas mulheres, para que elas possam entender a importância da participação ativa na política. Posso só contribuir? Claro. Essa questão aí, nós estamos trabalhando lá em Dourado também, e a Mara bem colocou, o PSDB está com um trabalho muito bacana em relação a essa busca ativa por essas mulheres. E lá em Dourado nós estamos construindo, nós estamos iniciando lá, reconstruindo o PSDB Mulher lá também, para que os partidos, eles também abram realmente para essa participação. Porque não basta só falar, há o partido, 30% dessas vagas têm que ser disponibilizadas para as mulheres. Tá, mas espera aí, nós vamos ser protagonistas ou nós vamos lá para ser coadjuvantes, para poder ajudar, ter voto, para poder somar legenda. E muitas mulheres vêm, no meu caso, porque eu sou a primeira lá, e vêm de uma realidade bem diferente, tipo, eu realmente fui do nada, saí do nada com o básico, que é para a gente poder disputar. E muitas falam assim, olha, eu tenho vontade, mas, poxa, eu venho de uma comunidade, eu não tenho condições, será que esse partido não vai só me usar? A gente tem, eu estou recebendo muito questionamento disso, até para a eleição do ano que vem. Então, eu acho assim, que está na hora também dos partidos fazerem isso que o PSDB está fazendo, para que o partido, ele não receba essa mulher só para poder cobrir a cota, só para poder ter o interesse do partido, mas sim para que o partido faça como o nosso tem feito, abraçar as mulheres e dar essa condição de estrutura e de protagonismo, realmente, que ela tenha essa condição de disputar de igual para igual com o homem e se eleger também. Onde é que liga isso aqui? Está ligado. Eu acho que tem, concordo com elas e acho que tem, nós temos tido em Santa Catarina a experiência do Parlamento Jovem e do vereador Mirim. Nas últimas edições, nas últimas cinco edições, nós tivemos mais meninas do que meninos. Então, isso é um sinal de que as meninas estão se interessando mais, porque é voluntário. Quem se candidata para ser vereadora Mirim ou ser deputado jovem é uma decisão pessoal de cada um. Então, se nós temos mais meninas participando, é porque as meninas já estamos conseguindo despertar na cabeça e no coração dessas meninas esse interesse e mostrar a importância da participação. Com relação à questão dos partidos, eu também acho que isso é uma questão fundamental também. Os nossos partidos, quando a gente tem administração pública, por exemplo, se a gente tem um prefeito, nós temos que trabalhar para que esse prefeito dê espaço nas secretarias, espaços de visibilidade para as mulheres, porque daí, na prática, elas podem competir de igual para igual. Porque como é que você vai competir com alguém se você não tem visibilidade nenhuma? Então, acho que, em termos concretos, isso faz uma diferença enorme e a gente tem algumas experiências lá em Santa Catarina que deixaram isso muito claro. Quando as mulheres tiveram a oportunidade de ocupar espaços, elas fizeram a diferença e conseguiram depois conquistar espaços maiores ou nas câmaras de vereadores ou como prefeitas ou então como deputadas estaduais. Eu acho que essas, se a gente começar a pensar no dia a dia, são mudanças pequenas, como eu falei antes, a gente não vai fazer uma virada de uma hora para outra, mas, para mim, em Santa Catarina, e a Carla tem feito esse trabalho, fez isso desde o início, sempre trabalhando muito a questão da importância da participação das meninas, e hoje a gente está colhendo, começando a colher esses frutos. Agora, o que a gente vai fazer, inclusive a gente está fazendo uma pesquisa com indicadores sobre isso, se isso vai se transformar, se essa participação maior das meninas nesses programas vai se transformar em mandatos. Aí é uma outra história, e a gente vai ver. Hoje não é ainda. Hoje a gente ainda tem uma diferença muito grande. E tem um lapso entre essas meninas, de idade, inclusive, essas meninas que chegam, elas se interessam muito, elas normalmente são as presidentes, tanto da Câmara quanto do Parlamento Jovem. As últimas edições, quase todas foram mulheres, mas depois elas se afastam de novo. Então, tem aí um lapso temporal que a gente precisa pensar o que a gente tem que fazer nesse período. E aí, depois, quando elas estão mais velhas, aí elas voltam a participar. Então, acho que a questão da família sempre é uma coisa que faz, que para nós mulheres faz muita diferença. E aí é a questão da opção, ou um ou outro. E, para mim, não pode ser excludente. A gente tem que conseguir encontrar formas de conciliar isso, na nossa cabeça e na prática. Posso colaborar também? Eu acho que existem questões que dizem respeito à estrutura da sociedade, mas, primeiro, eu gostaria de dizer que nós, mulheres, somos lideranças por natureza. Então, nós, nas nossas famílias, somos as lideranças, são as mulheres que pegam um salário mínimo e que conseguem fazer uma gestão financeira dentro das famílias e que conseguem liderar todo o processo. Esse é um trabalho exclusivamente feminino, mas, quando a gente fala em ocupar o espaço de gestão e de economia e de finanças, a gente entende que não, as mulheres não servem. Pelo contrário, somos nós que estamos exatamente nesse lugar. Onde é que nós não estamos? Nos poderes de decisão da política. É aqui que a gente não está, mas nós somos lideranças e lideranças importantes e formadas cotidianamente nas nossas realidades. Tem uma outra situação que diz respeito a essa estrutura do patriarcado, que diz respeito ao trabalho doméstico. As mulheres estão a todo momento dentro das suas casas, nos trabalhos domésticos e com muita dificuldade de se desvincular desse trabalho para poder ter atuação na política. Então, nós precisamos discutir seriamente a divisão dos trabalhos domésticos para que as mulheres tenham condição igual de participação. Nós não temos condição igual, enquanto todo o cuidado dos filhos, o cuidado da casa, isso tudo é um trabalho exclusivo das mulheres. Nós precisamos entender, não, o trabalho doméstico, a divisão do trabalho doméstico tem que ser das pessoas que estão dentro de uma residência. Tem que ser um trabalho dividido. Acho que isso é fundamental a gente fazer esse debate com muita seriedade. Penso que uma outra questão prática é a gente estimular nas escolas o debate sobre a política. Nos últimos anos, a gente ouviu um silenciamento muito grande nas escolas. As professoras hoje têm medo de falar sobre questões polêmicas. Eu sou professora, estava na escola até recentemente, e há um medo gigante. Os alunos, por outro lado, querem discutir a todo momento tudo que diz respeito à vida deles na juventude e na política. Nós precisamos estimular. O Parlamento Jovem, precisamos discutir política, precisamos discutir todos os temas de interesse da sociedade dentro do espaço da escola. Porque, como disse aqui um pouquinho antes da gente, a escola é lugar para isso. A gente produz conhecimento, a gente produz política, a gente produz no espaço da escola e a escola tem que ser esse espaço. Porque ali a gente desperta, todos nós aqui falamos da nossa trajetória, a gente passa por esse processo de aprendizado e no processo da escola. Mas tem uma questão que eu vou colocar aqui como proposta para nós. Eu acho que o Parlamento tem que ter cotas para as mulheres, não é cotas para a eleição. Tem que ter cotas para o mandato. E não é cotas de 30%. Nós somos mais de 50% da população. Nós estamos no comando das famílias em mais de 70%. Então, nós temos que estar no comando da política também de forma paritária. Eu acho que esse é um debate que nós temos que trazer com muita seriedade. Obrigada. Bem, pelo adiantado da hora, a gente tem que concluir. Temos mais uma palestra pela frente. Eu fico muito feliz. Eu tenho grande parte da minha vida passada aqui em Mato Grosso do Sul. Minha história jornalística aqui começou e aqui se consolidou. e toda vez que eu venho é muito bom encontrar amigos, mas dessa vez, especialmente, assim, tem uma coisa, tem uma borboletinha aqui na boca do estômago, porque eu vi essas mulheres. Quem criou a expectativa de ouvir falas políticas como eu, acho que se surpreendeu. Porque aqui ouvimos histórias pessoais incríveis, cada uma delas com uma história diferente. cada uma delas pode ter até uma ideia diferente da política, do contexto social, mas todas elas têm um único foco, abrir espaço para a voz feminina nos parlamentos, abrir espaço para as mulheres na política. E esse país está precisando tanto, todos vocês sabem. E do que elas falaram, atenção, lideranças de escola, hashtag fica a dica, tá? Cursos, palestras, temos exemplos, Marabá, no Pará tem um exemplo, Santa Catarina, Presidente Prudente também nos conta agora. Então, abrir espaços, criar projetos, inserindo as mulheres na educação, na formação política. A vocês, só tenho a agradecer, vou entregar o certificado a todas. Muito obrigada pela oportunidade, doutor Flória. Hashtag, estamos juntos. Muito obrigada. Neste momento, a jornalista Débora Andrade está aí fazendo a entrega dos certificados pela participação das deputadas nesta mesa redonda. deputada Gleici Jani, já recebeu, agora a deputada Mara Caseiro. Próxima a receber aí, deputada Lia Nogueira, recebendo o certificado pela participação neste nosso 37º Encontro da Abel. E agora recebe aí seu certificado de participação, Marlene Fengler, ex-deputada estadual, lá por Santa Catarina, que hoje é diretora da Escola do Legislativo. Deputada Liliane Abreu, do Amapá. Recebendo aí o seu certificado de participação. E a deputada Mara Caseiro fará a entrega do certificado como mediadora para Débora Andrade. E temos nesta mesa a lembrança para as participantes. Uma lembrança lá da Fundação de Cultura do município de Campo Grande. Convido a doutora Marlene para a entrega dessas lembranças, juntamente com o doutor Flória. solicitamos aí as participantes dessa mesa redonda vir aqui à frente para receber essa lembrança. Doutora Marlene e doutor Flória estão subindo aí para fazer a entrega desse mimo às participantes desta mesa. Deputada Mara Caseiro, Lia Nogueira, Gleici Jani, a Marlene Fengler e Liliane Abreu. as palestrantes. A gente entregou errado. Deputado professor Rinaldo foi o autor da lei que deu o nome da Escola do Legislativo, nome Rami Stebit. Obrigada, deputado. Professor Rinaldo pela participação neste evento. Palmas, então, aí para as nossas palestrantes desta mesa redonda e finalizando a parte técnica deste período matutino. Teremos a palestra O Papel das ODS na construção do projeto político-pedagógico das escolas do Poder Legislativo. Convido aí a palestrante professora doutora Marcela Barbosa de Moraes, diretora executiva da empresa de pesquisas, tecnologia e serviço da Universidade de Taubaté, São Paulo. Participará desta mesa junto com a palestrante doutora, professora doutora Marcela Barbosa de Moraes, como mediador Roberto Lamari. Ele que é vice-presidente da Abel e diretor da Escola do Legislativo de Itapevi, Estado de São Paulo. com a palestra da professora doutora. Agradecemos, então, as participantes desta mesa redonda e assumem, então, finalizando este nosso período da manhã, a palestrante professora doutora Marcela Barbosa de Moraes e o mediador Roberto Lamari. O senhor está ligado? Então, me dá aqui. Acho que sim. Agora está. Muito bem. Bom, mais uma vez, bom dia a todas e bom dia a todos. Nós vamos começar aqui mais uma mesa antes do... Essa é a última antes do almoço, não é isso? É. Muito bem. Estão com fome? Não, não é? O pessoal esticou as pernas, tomaram café. A professora doutora Marcela Barbosa vai falar de um tema que é extremamente importante para a escola, como a Débora falou, é hashtag fica a dica, que é o papel das ODSs, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, é a agenda 2030 da ONU. Então, é muito importante esse tema que, a partir desse ano e o ano que vem, as escolas do Legislativo incluam as ODSs nos seus projetos pedagógicos, incluam as ODSs como... Obrigado. Incluam essas atividades como palestras e passem até a classificar as suas atividades das escolas dentro das ODSs. Então, eu acho que a gente vai dar um salto de qualidade nas escolas ao incluir esse tema. Amanhã, é só para dar um outro recado, nós vamos fazer rapidamente uma fala sobre a SAEG, o Ricardo Simas, que está aqui, vai fazer uma fala rapidinha para a gente, que é a Semana de Avaliação das Escolas de Governo, e que vai acontecer na ONU, em setembro, ela vai ter uma semana de avaliação, acontece em Genebra, na Suíça, onde o tema é exatamente as ODSs. Então, hoje nós estamos trazendo um tema inovador para as escolas, mas muito importante. as empresas privadas já fazem muito isso. Então, eu vou deixar a professora aqui falar com mais propriedade que o tema ficou as ODSs na construção do projeto político-pedagógico das escolas do Poder Legislativo. Obrigado, professora Marcela. Sei que vai falar em pé, provavelmente, porque o professor não consegue falar sentado. Bom dia. Como o Lamario falou, o professor não consegue ficar sentado. Lamario, vou pedir desculpa antecipadamente, vou ficar de costas para você, venho aqui à frente. Obrigada. Bom, então, bom dia. Em nome da deputada Mara, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Bom dia a todos que estão nesse momento aqui, despendendo um pouquinho do seu tema para a gente discutir essa temática que está tão presente no nosso dia a dia, que é discutir os objetivos do desenvolvimento sustentável, ou seja, discutir sustentabilidade. Vou me apresentar rapidinho aqui, para vocês me conhecerem, a minha formação. Eu sou economista de formação, também sou do interior lá de São Paulo, uma cidade chamada Caçapava, acho que ninguém conhece, acho que conhece por causa da Nestlé, que a Nestlé é a empresa mais famosa, mas atualmente mora em São José dos Campos. Sou mestre em gestão e desenvolvimento regional, doutora em administração pela Universidade 9 de Julho, onde eu tive um estágio doutoral de um ano na AXC Montreal, que é a maior escola de negócios da parte francofônica, canadense. atualmente sou pós-doutoranda no Instituto de Estudos Avançados, lá na USP, no Centro de Síntese, e sou diretora executiva da empresa da Unital, onde a gente trabalha a parte de serviço, tecnologia e ensino. E também sou professora e pesquisadora, que eu acabei adentrando essa área apaixonante. Apresentando rapidinho a IPTS também, ela é uma empresa pública de direito privado, tem 45 anos, eu assumi a diretoria em setembro de 2021, um grande desafio, tanto pessoal como profissional, e a gente está reformulando a IPTS com um objetivo mais humano, mais sustentável, e com esse olhar para os municípios. Então, esse é o grande desafio, e é nesse ponto que a gente vai fazer alguma contribuição aqui para vocês. Aqui está o QR Code, depois também passo, que aí tem o nosso portfólio, quem quiser conhecer um pouquinho a empresa. Então, desde ontem a gente vem discutindo, o professor Pedro trouxe o brilhantismo do ensino médio, eu vou trazer um pouquinho essa vertente para o ensino superior, mas hoje, gente, a educação ela é o vetor da agenda 2030. Então, se discute muito nas empresas privadas, isso está muito claro, não só as ODS, ESG, se discute sustentabilidade há um certo período de tempo, ainda no poder público e na educação está engatinhando, então a gente precisa melhorar essas discussões. então, realmente, discutir as ODS dentro da educação é um papel fundamental e a gente vem trabalhando isso dentro das universidades. E hoje, gente, como o Lamari me fez um desafio e falou o seguinte, professora, a gente precisa incluir as ODS nos projetos pedagógicos, e não só das escolas do legislativo, mas também no ensino médio, na universidade, eu acho que essa discussão de sustentabilidade em todos os seus elementos, não só no ambiental, no social, o econômico, eu, como economista, eu falo, todo mundo fala, está desvinculado, se eu olho a economia, eu não olho o sustentável. Não, gente, a gente consegue, sim, trabalhar com essas vertentes. Tanto que, no meu projeto de pós-doutorado, eu trabalho a ecoeficiência no gerenciamento de resíduos sólidos, e eu mostro para o município que, se eu fizer um bom gerenciamento dos resíduos sólidos, eu ganho dinheiro. Então, eu trabalho o meio ambiente com as questões econômicas. E isso acaba incentivando muito as prefeituras dentro dos meus projetos. E aí, aqui, gente, eu fiz uma propositura de um programa de eixos temáticos. E esses eixos temáticos atrelados, então, às ODSs. Então, qual é o grande objetivo desse eixo temático? É identificar como as escolas do poder legislativo podem ajudar, então, a resolver grandes problemas. A gente discutiu, depois dessa mesa maravilhosa, qual é o papel da escola para inserir as mulheres nas decisões políticas, no poder público. Então, esse é um grande problema? Então, a escola está aí para ajudar a solucionar esses problemas. O segundo é informar a sociedade, gente. Hoje, a sociedade, às vezes, é carente do que está sendo feito no poder público. Eu participo muito de audiências públicas. A IPTS recentemente teve, foi a empresa que ajudou a Prefeitura de Natividade da Serra, um município pequeno, seis mil habitantes, para fazer o plano municipal de saneamento básico, e foi votado com louvor na Câmara. Por quê? Porque nós fizemos um plano voltado para a sociedade. A sociedade participou massivamente. e aí teve muitas que me falaram assim, Marcella, a gente nunca foi ouvido, e isso foi gostoso. Então, por isso que eu coloco isso como um papel importante, a escola ter aí esse informe à nossa sociedade de temas tão complexos. E, por último, trazer soluções para a formação de políticas públicas mais embasadas. Diante disso, eu faço a sugestão, gente, de propor um programa mais transversal em três temas. Eu falo que a sustentabilidade em si, ela, se eu olhar só a sustentabilidade, ela vai faltar alguns pilares. Eu gosto muito de inovação, estudei por muito tempo inovação, e aí eu falei, opa, eu preciso ser inovativo, para que eu possa ter, garantir os meus recursos para a geração futura, eu preciso inovar, eu preciso fazer diferente. E a inclusão. Então, a gente precisa incluir as pessoas dentro desse processo. Então, o programa que eu vou estar propondo para vocês hoje é atrelado, então, a esse nexo, a esses pilares, ok? Então, para ir relacionando, então, com as ODSs. Então, antes de iniciarmos, qual que foi o caminho que percorremos para desenhar esses eixos? Então, pensando em inovação, a gente, isso aqui é uma propositura do professor Marcos Bucherich, ele, pensando na maturação da formação de políticas públicas, ele falou, opa, eu já tenho isso pronto em algum lugar. e esse modelo de nível de maturação tecnológica, ele foi criado pela NASA em 1989 e ele divide, então, a inovação em oito passos, perdão, em nove passos. Então, o primeiro é a pesquisa básica, que acontece nas universidades, até chegar ao último estágio, então, que é o lançamento dessa nova tecnologia. Ele falou, opa, maravilha, posso colocar isso no poder público? Posso. Então, o professor Marcos Bucherich lá do Instituto de Estudos Avançados da USP, criou esse modelo de maturidade da política pública. Ele falou, opa, vamos inovar dentro das políticas. Então, ele falou, olha, onde que começa a produção do conhecimento? Dentro das escolas, dentro das instituições de ensino. Então, quiçá, a escola, as escolas do legislativo sejam um veículo de geração de conhecimento. Depois, a gente passa, gerei o conhecimento, identifiquei os problemas, eu vou, então, para o desenvolvimento da política pública. Eu quero só chamar um pouquinho a atenção de vocês, que dentro desse modelo, se vocês observarem, a gente tem, dentro da fase da universidade, das instituições de ensino para o desenvolvimento das políticas públicas, interação intensa entre os stakeholders, os agentes envolvidos. Então, não adianta o conhecimento ficar na universidade. Hoje, eu sou universidade, estou aqui passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Vocês vão pegar esse conhecimento e vão transformar em ações. Então, essa interação é extremamente importante para que, então, realmente eu gere políticas públicas embasadas. E aí, depois, da produção do conhecimento, do desenvolvimento dessas políticas, a aplicação. Quem tiver curiosidade, ele escreveu um artigo que chama Como não falhar nas políticas públicas, onde ele faz o detalhamento deste modelo. E aí, Lamar, depois eu disponibilizo para você disponibilizar para os colegas. Então, diante disso, gente, nós criamos uma sugestão de eixos temáticos atrelados, então, às ODSs. Então, os clássicos, a gente começou saúde, educação, desigualdade, cultura e artes, cidades, democracia, economia, indústria, energia, agronegócio e meio ambiente. Observem, gente, que aqui a gente já fez uma primeira sugestão de ODSs. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Opa, voltei demais. Então, aqui, uma que eu trabalho bastante, o eixo cidades. Então, aqui no eixo cidades, a gente pode trabalhar água, saneamento, a questão das cidades sustentáveis, inteligentes, e aí eu coloco mais uma variável, cidades inteligentes, sustentáveis e humanas, energia renováveis, também podemos colocar aqui mudanças climáticas, isso. Então, a gente pode fazer o link desses eixos com várias ODSs. E aí, gente, o que eu fiz? Bom, só falar isso, eles iam me matar. Eu queria trazer algum exemplo de ação que está acontecendo, como que eu posso criar esses eixos, esses projetos. Eu vi que tem projetos lindíssimos, no período da tarde, a gente vai discutir esses projetos, e aí eu já vou olhando esses projetos já com o olhar de ODS. Então, olhando isso e validando esses eixos temáticos que eu estou trazendo para vocês, eu trouxe alguns exemplos que nós temos que pensar para elaborar um projeto. Então, vamos relacionar, como eu disse para vocês, a ODS, o eixo cidades, mas especificamente com a ODS11. Então, como que eu vou colocar isso dentro de um projeto político-pedagógico? Então, a gente precisa primeiro pensar em uma visão de futuro. O que que essa ODS me passa, me transmite? O que que eu preciso fazer para atender a ODS11? Então, eu tenho que fazer uma análise minuciosa dessa ODS. Então, o que a gente pode verificar? O que que ela me diz? Preciso fazer o quê? Um planejamento e um gerenciamento urbano eficiente, principalmente a longo prazo. Ações mais efetivas voltadas para quê? Para a redução dos gases de efeito estufa. Eu preciso melhorar a mobilidade urbana, diminuir os trânsitos, quem é de São Paulo, a gente sabe, às vezes eu vou para a USP e demoro quatro horas saindo de São José para chegar na USP, quase desumano, mas também a questão, dentro dessa mobilidade, de nós usarmos mais também o transporte público. Também temos, aqui algo importante, que foi discutido na primeira palestra, investimento em educação de qualidade e aplicação de assuntos relacionados ao desenvolvimento sustentável. E a criação de espaços verdes. A gente olhar para os nossos municípios, que pena que ontem e o dia que eu cheguei, terça, choveu muito aqui, mas tem vários espaços, vários parques, e aí seria muitos ambientes de case aí de estudos. Eu já até liguei para o meu marido e falei que precisamos voltar para Campo Grande para fazer turismo agora. Então, olhando isso, eu vou criar um projeto. Então, essas são as necessidades. Isso são os objetivos, é o que eu espero, dessa UDS para atingir o eixo cidades. Então, o que eu posso fazer? Então, por exemplo, educação ambiental nos espaços públicos urbanos. Vamos nos parques dar uma palestra, fazer uma atividade, pegar a escola de ensino fundamental e médio, leva nesses espaços públicos, vamos mostrar a importância desses parques, vamos discutir a sustentabilidade na realidade, naquele ambiente. Então, eu faço um projeto que visa por meio de articular com essas escolas básicas, desenvolver a educação ambiental. Porque é difícil, gente, a gente chegar em uma escola, eu dou várias palestras e falar de educação ambiental, eu falo de resíduo, eu fui em uma escola que eu achei muito engraçada, a gente sempre abre para os alunos e para os familiares. E aí, eu estava falando de resíduo, aí o menino falou assim para a mãe, viu mãe, eu falei para a senhora não jogar o lixo no chão. E aí ela falou assim, filho, que vergonha. Mas essa é a intenção. Mas se eu vou para um parque, olha, não joga o lixo no chão, porque olha que lindo que é o seu ambiente. Se você jogar, imagina se todo mundo jogar o lixo nas vias públicas, olha a consequência. Um dia, eu fui em uma escola, tinha dado uma enchente grande em Taubaté, e aí a escola falou assim, o prefeito não limpa os bueiros, não limpa as vias públicas, e por isso que encheu. Aí eu perguntei, quem joga papel no chão? 50% levantou a mão. Eu falei, então, se você continuar jogando papel, as vias vão continuar tendo as enchentes. Não adianta o poder público fazer ações se eu não mudar as minhas atitudes. Então, a gente pode propor esse projeto, discutir essa educação dentro dos espaços públicos. E cada região, a gente é muito rico aqui, vai ter um bioma específico. Então, trabalhar esse bioma dentro da educação ambiental. Um outro projeto que a gente está trabalhando forte aí, que é a coleta seletiva solidária, que é enquadrar, criar centros de desenvolvimento sustentável para a questão não só da coleta, mas da triagem e da reciclagem de resíduos. A gente está com um projeto super bacana. Eu acho que até o ano que vem sai o livro. A gente está trabalhando o lado ambiental, social e econômico muito forte, que é trabalhar com as artesãs que utilizam desses resíduos e transformam isso em arte e ganham dinheiro. Quem tiver curiosidade, a gente tem uma artesã em Caraguatatuba, que ela estava no estágio de vulnerabilidade social. o marido sofria violência doméstica e aí ela queria sair desse ambiente negativo e ela achou um pneu jogado no quintal lá de um colega. Ela falou assim, será que eu posso trabalhar esse pneu? E o que ela fez? Ela começou a tirar a fibra do pneu. hoje ela é a única do Brasil que faz bolsas e bijuterias de fibra de pneu. Então, é a Ardonis, lá de Caraguá, e faz peças lindíssimas. E hoje ela tem uma condição de vida belíssima. Então, a gente está desenvolvendo esse projeto do lixo ao luxo, que é com esse projeto de coleta seletiva solidária e também fazendo inserção de mulheres que estão na vulnerabilidade social, que por vezes sofrem violência doméstica. Então, não vou ficar só nas cidades, então eu coloquei aqui, vejam, gente, que os eixos eles se conversam, porque eles têm ODSs que se correlacionam. Então, aqui eu peguei o eixo democracia e desigualdade e a gente vai trabalhar, então, ao DS10, que é redução das desigualdades. E aí, gentilmente, o pessoal de Itapevi, em nome do Jadson, me autorizou a divulgar um projeto. Antecipadamente, agradeço aqui. Eu fiz a revisão de um livro que o Jadson desenvolveu. Eu aprendi muito com esse livro. E aí falei, Jadson, esse projeto dá para relacionar dentro desses dois eixos de democracia e desigualdade e linkar com a ODS10. Aí, novamente, o que a gente faz? Sempre esse diagnóstico. Então, para que eu faça um bom projeto e que esse projeto tenha uma ação efetiva, eu preciso entender o que essa ODS vai me transmitir. Então, a ODS10, eu preciso dar representatividade e voz para a minha população. Dentro das tomadas de decisões. O papel da mulher na política, como a gente acabou de discutir. Adoção de políticas específicas, especialmente fiscais, salariais, entre outros. Facilidade de migração e mobilidade ordenada. na inclusão dos menos favorecidos dentro do processo. Então, diante disso, tendo essa visão da ODS10, a gente cria, então, um outro exemplo, um projeto. Então, esse é um livro que o Jadson desenvolveu, Se Liga nos Sinais, e que eu aprendi muito. Eu usava termologias erradas, de surdo e mudo, como a gente tem que tratar. E a inclusão. eu ter uma palestra que tenha um intérprete de libras, ou, quando eu vou para algum evento, a gente fala, olha, vou ter que me descrever, Marcelo, 1,65m, cabelo marrom, com luzes, cordinha, porque gosto de comer, uma boa carne, estou de vestido azul, isso é inclusão. Então, todas essas ações precisam ser feitas, esses projetos precisam ser executados. E, a partir do momento que eu tenho um livro desse, apesar de eu não ter a deficiência, eu não ter a pessoa, algum familiar com essa deficiência, eu vou saber tratar alguém com esse tipo. Vou colocar aqui limitação, mas não é a termologia certa, mas eu vou conseguir inserir essa pessoa dentro do processo. E aí, depois que eu revisei o trabalho do Jadson, eu fui numa farmácia, cheguei na farmácia, fiz o pedido lá do meu remédio, e tinha uma mocinha atrás, e ela chegou e estava fazendo a língua dos sinais, e a balconista foi lá e respondeu com a língua dos sinais, e ela começou a chorar. Olha que lindo, quem sabe aí o papel de vocês é instruir pessoas, a sociedade, a também conseguir comunicar dentro dessa linguagem. Então, aqui, a Câmara de Itapevi, e a escola tem o curso de Libras, o podcast, intérprete de Libras, e fomentar, então, esta área. Bom, gente, então, qual é o futuro da proposta? Então, o que eu queria trazer para vocês aqui, para incentivá-los a colocar as ODSs dentro dos projetos que vocês estão desenvolvendo? Então, primeiro, esses eixos que eu trouxe são sugestivos, eu acho que cada um tem que olhar para o seu local, olhar para o seu município, olhar para a sua região, isso é muito importante, a gente precisa fazer esse diagnóstico de identidade, criar esses eixos, e fazer uma comunicação com sociedade, política e com a mídia, isso é muito importante. Depois disso, é realmente elaborar esses projetos. Então, desenhar esses projetos olhando, então, as ODSs. Depois, eu vou ter que elaborar um documento, e aí a gente pode, já estou me colocando nesse desafio, Lamar, e aí a gente pode fazer aqui, quem tiver fôlego, a gente pode trazer isso, um guia de como elaborar, relacionar, essas ODSs com os projetos. Então, a gente criar esse guia e atrelar isso ao quê? Ensino, pesquisa e extensão. Esses três pilares são de extrema importância quando se fala em educação. Não adianta eu só ter o ensino, não adianta só ter a pesquisa se eu não tenho a aplicabilidade disso que é a extensão. O professor Pedro trouxe de uma forma brilhante, isso a gente enxerga também no ensino superior, que o aluno não tem a prática. Ah, não tem no ensino médio, mas também não tem no ensino superior. Se discute muito isso, metodologias ativas e tudo mais, mas a gente não traz essa prática do dia a dia. Então, a nossa intenção é trazer essa prática via extensão. Então, trazer também essas discussões, esses projetos mais extensionistas. Então, é isso, gente. Era bem breve, porque o nosso horário, todo mundo está com fome. Aqui eu deixo o meu cartão, se alguém quiser entrar em contato comigo, aí tem meu WhatsApp, meu e-mail, minhas redes sociais. E, se não conseguirem, depois eu passo. Muitíssimo obrigado e fico à disposição de vocês. Obrigado, professora Marcela. Ninguém vai almoçar ainda, não. Calma que eu vou... Eu convido, nesse momento, a deputada Mara Caseiro para fazer a entrega do certificado e uma lembrança para a palestrante. Por favor, Marcela, à frente. A entrega-o. Muito bem. Obrigado, Marcela, mais uma vez. Obrigado, deputada. Eu tenho aqui alguns informes. Primeiro, eu tenho que fazer uma designação da comissão de redação da Carta de Campo Grande. Vou aqui designar o nosso Nilson Rebello, que é, tradicionalmente, aqui o nosso relator da Carta de Campo Grande. Vou mear a Kézia Rodrigues, que é lá do TCE de Alagoas. O presidente Florent, que me permitiu nomear, não é, presidente? Porque estou aqui no roteiro. É uma designação. A Gabriela está aqui, a Gabriela Silva, para ajudar na carta, e a Raquel Farias, lá do Acre. Está bom? Então, o Nilson, a Kézia, a Gabriela e a Raquel. Então, vão ajudar na elaboração da carta, que a gente vai ler na sexta-feira, amanhã, que nós vamos falar do nosso encontro. Para fazer o encerramento aqui de hoje, que vocês estão loucos para fazer, eu estou falando devagar, porque eu estou vendo a cara de vocês, os caras estão olhando para mim, fala rápido, fala rápido, porque eu quero almoçar. Não, tudo bem, eu vou falar. A gente encerrou essa parte técnica no período agora da manhã, a gente informa que vamos fazer um intervalo para o almoço, tão aguardado, que será servido na Arena VIP. Então, os ônibus e vans que estão aí para os translados já estão à disposição. E nós retornaremos aqui às 13 horas. Eu não sei, 13h30, desculpa, às 13h30. Então, são meio-dia agora, meio-dia e oito. Então, 13h30 nós retornamos. Os ônibus já estão aí. Podemos voltar à tarde, que nós vamos assistir às exposições das escolas, que é muito importante para nós. A gente conheceu o que as escolas estão fazendo. É sempre uma troca de experiência muito grande. Obrigado e até o período da tarde. Obrigado.